Eu dou as boas-vindas a todas as pessoas que estão aqui conosco, nesta sala, mas também dou as boas-vindas a todos que nos seguem por internet. Porquê que nós fazemos neste molde de Braga mais internet? Primeiro porque o dia 25 está já quase aí a chegar e este assunto tem-se mostrado um assunto bastante relevante para as empresas de mediação que, de norte a sul do país, nos têm perguntado se nós temos formação nesta área. Ela está a ser preparada e não vamos levá-la a nível nacional, mas achamos importante mais, até neste momento de formação, haver um debate para esclarecimento de algumas questões que estão à volta do regulamento de proteção de dados pessoais. Daí temos pensado fazer em Braga, que é a sede onde... a sede de domínio binário, de cá, mas não esquecer todas as agências e todos os agentes que diariamente nos acompanham por esse país e daí termos feito o desafio ao Vasco. E o Vasco tem aqui um papel bastante importante, pois quem conhece o Vasco sabe que ele é experto nestas coisas todas, marketing digital, e tem os equipamentos todos para este tipo de situações e ele ofereceu-se também a ajudar a manter a transmissão. Daí muito obrigado, Vasco, por toda a ajuda que deste para pormos este evento a rolar. Vou só apresentar quem é que vai estar na mesa redonda, o eixo conosco. No sábio, pelo lado esquerdo, temos o Dr. José Nuno, exatamente, e ele representa também a Associação Portuguesa de Proteção de Dados. É vice-presidente. Por isso, este tema faria todo sentido convidar a Associação Portuguesa de Proteção de Dados a estar presente e também dar a sua visão sobre o trabalho que tem vindo a ser feito nos últimos anos nesta área. O Dr. José Nuno já há cerca de 13 anos que trabalha na área da confidencialidade de dados, da proteção de dados. Acompanha bastante empresas na área de tecnologia, na parte dos contratos e das condições e dar-lhes assessoria nesta área. Por isso, seguramente tem muito para partilhar hoje conosco. A seguir temos o Vasco Marques, que é bastante conhecido a nível nacional na área de marketing digital, que depois passa quase todos os dias ou em formação ou em consultoria em empresas, a mostrar como é que as coisas nas áreas das redes sociais e do online funcionam. Ele, todos os dias, nós vemos num sítio do país. E também temos uma novidade, é que nós só lhe vamos piorar a vida. Porque a partir do segundo semestre, o Vasco também é um dos formadores que se vai juntar ao grupo de formadores da Domínio Binário e que vamos trabalhar na parte de Facebook, formações de Facebook práticas. As pessoas vão trazer computadores e vão passar um dia em frente ao computador a fazer exercícios guiados pelo Vasco Marques. Por isso, eu hoje venho-nos dar aqui uma visão de como é que a nossa exposição e recolha de dados do digital, do online, vai ter impacto com este novo regulamento. Depois temos o Dr. Ricardo Fernandes, que também é nosso formador. Seguramente algumas pessoas já estiveram nas nossas formações com o Dr. Ricardo Fernandes. Fala sobre contratos no imobiliário e que em breve falará também sobre a parte do RGPD, da proteção de dados. Depois estamos a preparar a formação em que ele depois irá mais proteção de dados até na mediação imobiliária, ou seja, há aí informação no mercado sobre o RGPD na sua generalidade. Nós queremos focar aí na mediação imobiliária, na vossa atividade, nos vossos processos e procedimentos do dia a dia, porque obviamente uma coisa é um geral, outra coisa é que vamos tocar no que vocês fazem e perceber de que forma é que tem que se adaptar. E depois estarei eu também aqui nesta cadeira a dar uma visão da área dos sistemas de informação, ou seja, nós na domínio binário, sob a marca Central Limon, disponibilizamos CRMs para as empresas trabalharem e esses CRMs têm que ser adaptados para que possa haver uma melhor gestão da informação e cumprir com as regras que agora também aparecem. Por isso, eu não vou alongar mais, vou passar a bola ao Dr. Zé Nuro que, além de nos dar a visão da associação sobre este tema, vai também moderar esta mesa. A proteção de dados, que é uma associação sem fins lucrativos, que foi criada em 2016, precisamente já antevendo agora a entrada em vigor do regulamento de proteção de dados em 2018. E, basicamente, o que nós fazemos na associação é uma associação bastante discreta, que tem vindo a criar uma espécie de grupo de trabalho, de crítica e de algum estudo sobre as implicações que o regulamento pode ter na privacidade dos cidadãos europeus. Esta questão do regulamento já vem dar resposta a algumas preocupações que têm vindo a ser suscitados já há cerca de 20 anos, o último diploma era de 96, e com a entrada de empresas como Facebook, como Google, com empresas que processam muitos dados de forma automática, estas questões da privacidade já não são novas. Todos nós percebemos que, em algum momento, teria de haver aqui uma certa revolução na proteção da cidadania e de privacidade dos cidadãos. Daí ter surgido o Regulamento Geral de Proteção de Dados, que é esse primeiro diploma em 20 anos que vem regular em matéria de privacidade. Não surgem propriamente grandes novos direitos para os titulares dos dados, para os titulares dos dados pessoais, mas vem criar, é um regime sancionatório, muito pesado. E, pela primeira vez, esta questão da privacidade vai ser levada à sério. Só mesmo impondo coimas muito pesadas, e estamos a falar de um teto máximo de 20 milhões de euros ou 4% do lucro anual adulto das empresas, é que empresas de alguma dimensão vão olhar para a questão da privacidade dos seus utilizadores de uma forma mais cuidadosa. É claro que o Regulamento não afeta só essas empresas de grande dimensão, afeta também qualquer cidadão que processe dados, que tenha acesso a dados, que faça o que nós chamamos de um tratamento de dados para um determinado fim, seja um marketing, seja para impiar mail-in-lease, seja para sistematizar os seus clientes, os seus colaboradores dentro das próprias empresas, etc. E é precisamente isso, são essas as questões que nós, agora com o advento da entrada em vigor do regulamento, temos vindo a estudar e nos temos vindo a negociar. Daí agradeço o convite do Paulo, precisamente porque as implicações do Regulamento Geral de Proteção de Dados no setor imobiliário é uma das áreas que suscita grandes questões, questões da proteção dos dados dos clientes, dos agentes e dos mediadores, da proteção dos dados de quem quer vender casa, mas também de quem quer. O direito ao esquecimento, dados que têm que ser, de alguma forma, sistematizados e que vocês precisam dar uma resposta muito rápida, muito concisa e, sobretudo, provar que dão essa resposta, porque uma das características também que nós já vamos ver com a entrada em vigor do regulamento é que não basta também só cumprir o regulamento. Nós vamos ter que nos preocupar também em reunir informações, reunir dados, reunir provas de que cumprimos esse regulamento. Nós vamos ver também em que casos é que poderá ou será necessário o consentimento, mas se houver uma inspeção, se houver uma fiscalização, ainda está para ser nomeada a entidade fiscalizadora nesta matéria de diversidade de dados em Portugal, mas quando for nomeada essa entidade fiscalizadora, as entidades, e quando eu digo entidades não digo só grandes entidades comerciais, digo qualquer cidadão que processe dados, e que processe dados de uma forma sistemática e automatizada até de dados, vai ter de ter um compêndio de provas, no caso dos consentimentos, quando forem necessários, para poder entregar a entidade fiscalizadora e conseguir demonstrar que está a cumprir o regulamento com proteção do regulamento. Nós estamos a poucos dias da entrada em vigor desse regulamento, estamos à espera ainda da aprovação de um diploma nacional que vem também sistematizar algumas questões para as quais foi dada alguma liberdade também aos Estados Europeus para legislarem internamente. O Regulamento Geral de Proteção de Dados, muitos de vocês também já tiveram acesso e já leram e já estudaram, aplica-se diretamente em Portugal. Portanto, nós não precisamos dessa aprovação dessa lei nacional para que as exigências do regulamento sejam impostas no nosso território ou em qualquer Estado da União Europeia. No que respeita já alguns limites no regime sancionatório, há algumas questões também organizativas sobre a forma de fiscalização e de cumprimento do regulamento, aí sim será dada margem para os Estados nacionais legislarem sobre essas matérias. Portanto, é um desafio muito grande, é um desafio para o setor imobiliário que processa grandes quantidades de dados, que organiza dados conforme diferentes tipos de bases de dados. Portanto, certamente vocês poderão, através de vários sistemas, CRMs ou não, sistematizar esse tratamento conforme a informação que vocês querem aceder. E é sobre esses novos desafios, que devem ser também articulados com as exigências ligadas ao imobiliário, com o branqueamento de capitais, com o dever ou não de informar, o dever ou não de divulgar a uma entidade pública também alguns dados que vocês recolham, que eu acho que faz sentido, se calhar, hoje nos debruçarmos um pouco. Eu penso que o Paulo tem em mente uma abordagem informal desta apresentação, portanto, nós vamos passando a palavra uns para os outros. Sim, eu acho que o objetivo era esse mesmo, ou seja, não viemos para aqui debitar a conversa gravada e o desafio que eu lancei a todos os desafios era uma conversa informal sobre o assunto, inclusive a possibilidade de também vocês poderem participar com questões, da mesma maneira de quem nos segue pela internet. Nós estamos aqui, mas também estamos aqui. Aliás, é uma coisa que cada vez estamos a verificar mais, que é que estamos sempre nos dois sítios, no offline e no online. Podem ir colocando questões, nós vamos observando aqui e vamos tentando trazer para a mesa aquilo que nós vimos ser mais relevantes. E já nesse aspecto, eu lançava já aí uma coisa. Uma vez que tu trataste da parte das sanções, que é sempre uma parte interessante, nas últimas semanas falámos sempre dos tetos máximos, dos 20 milhões. Eu acho que os 20 milhões não mete medo a ninguém, porque se alguém fosse pedir 20 milhões a alguns dos presentes aqui, era uma boa maneira de se reformarem ou mudarem de vida. O problema é os tetos mínimos também, porque os tetos mínimos não são assim tão baixos quanto isso e isso é o que nos preocupa, porque os mínimos já podem fazer impacto em muitos dos casos. Que valores mínimos é que estaremos a falar? Nós ainda não sabemos, ainda está a ser discutida uma proposta de lei. Há vários tipos de tetos mínimos, consoante também as áreas de atividade e sobretudo consoante o grau de gravidade com que esse processamento é feito. Se são dados sensíveis, se não são dados sensíveis, se há do ou se há de maneira negligência, portanto, o grau de culpa também será aferido, certamente. E eu acho que essa é das questões que ainda não estão. É claro que nesta altura já deviam estar. Já devemos ter uma ideia bastante clara sobre aquilo que nos espera a partir do dia 25. Eu estou convencido que, apesar de entrar em vigor a partir do dia 25, que haverá também alguma... Isto está a gravar, não devia estar a ser divulgado, mas de qualquer forma... Estou convencido pessoalmente que haverá alguma compreensão e algum espaço para correção de algumas... de quem não esteja ainda completamente compliant com todas as regras da doação de proteção de dados. Mas não nos podemos esquecer que, sendo o regulamento aplicável diretamente e sem necessidade de transposição em todo o espaço europeu, isso significa que ele é utilizado como um único... uma espécie de one-stop-shop, ou seja, um cidadão alemão que, no vosso caso, tenta comprar uma casa em Portugal e que sabe que os dados estão a ser processados por uma empresa portuguesa, poderá queixar-se a uma entidade fiscalizadora e supervisora na Alemanha e a Alemanha tentar, junto com Portugal, que essa violação da privacidade do cidadão alemão seja sancionada. Portanto, é o caso das denúncias que vão certamente surgir, é o caso das queixas que também vão surgir por parte dos clientes. E é para isso que também temos de estar preparados. Portanto, eu acho que faz sentido também falarmos sobre aquilo que poderá ser um mínimo de cuidados que as empresas, os cidadãos que tratem dados, que procedam a tratamento de dados e a processamento de dados, devem ter no seu dia-a-dia, quando recolhem dados, quando guardam dados, e onde é que os guardam, e com quem é que comunicam esses dados, e usam para que fins. Portanto, qual a finalidade desse tratamento. Há alguns requisitos mínimos que eu acho que nós devemos dar por adquiridos e que poderá servir de alguma garantia de não aplicação destas sancionais. E depois, a partir daí, é tentar seguir as políticas de privacidade, tentar seguir aquilo que são as boas práticas e as regras que nós definimos, e depois, na relação com os nossos clientes, não fugir daquilo que são as diretrizes de privacidade, porque cada um de nós deverá também estar de ser. Penso que é por aí. Agora, não sei se, se calhar, começávamos por tentar empoderar isto já no setor imuniliário, com o Dr. Ricardo, para tentar perceber, no vosso setor em concreto, quais poderão ser os novos desafios que o regulamento poderá suscitar? Eu, naturalmente, que a elaboração de todo o processo que numa loja, numa mediadora, terá que ser incrementado, naturalmente, que ultrapassa o tempo que temos e até mesmo a finalidade deste encontro. Mas, eu acho que nós temos que ter a noção do seguinte, e eu acho que a mediação imobiliária tem que ter a noção do seguinte. Isto é um conceito que é transversal a todas as atividades, mas há quem considere que este negócio dos dados é o novo petróleo. Não sei se já ouviu essa expressão, mas já alguém me falava nisso e com alguma propriedade. E porquê é que isto será o novo petróleo de muita atividade comercial? Porque, se nós repararmos, as nossas empresas, as grandes, as pequenas, vão alinhando o seu dia-a-dia no âmbito de um determinado plano estratégico, de uma determinada estratégia, de uma determinada, portanto, direcionada a um determinado fim. E já o Sun Tzu dizia, há 2.500 anos, que nós temos que conhecer o nosso inimigo e temos que conhecer o terreno. Portanto, para conseguirmos ganhar as nossas batalhas, temos que conseguir conhecer os nossos inimigos, não é que os nossos clientes sejam os nossos inimigos, mas são aqueles que nós queremos conquistar. E, portanto, nós temos que conhecer, de facto, as pessoas com quem estamos a lidar. Ao adquirirmos dados dessas pessoas, naturalmente, nós estamos a incorporar o mercado, a ter informação, que nos permite atacar numa determinada direção. e daí ser um bocadinho o petróleo, ser o petróleo do futuro. Porque tudo aquilo que vocês fazem, designadamente com os vossos CRMs, é exatamente criar esse lastro de conhecimento que vos permite atuar com os clientes de uma forma, de uma forma direcionada. Hoje de manhã, eu vi na rádio, na TSF, uma questão interessante, que antigamente havia umas janelas que chamavam-se rótulas. As rótulas que eram dos joelhos, mas não, era uma rótula que permitia que as pessoas vissem de dentro para fora e não se permitia que se visse de fora para dentro. Eu penso que este regulamento, ou esta nova filosofia que vem aqui, vem tentar tirar um bocadinho essas rótulas. Ou seja, pretende-se que os dados, a sua utilização, seja transparente, seja clara. Eu estou a entregar os meus dados, para quê? Qual a finalidade? Penso que isso é a grande virtude que está na base de todo este processo. E, portanto, a responsabilidade de quem está a recolher dos dados é essa mesmo. É a de transmitir à pessoa que nos está, que está à nossa frente e que nos está a dar de uma forma voluntária, bem intencionada, um conjunto de dados que começam no nome ou na fotografia, se calhar, às suas preferências. Pensando no vosso caso, imaginem que o vosso cliente o está a dizer assim, eu procuro um T2, como virado para o mar, cor das paredes, amarelas, não é? E vocês estão a integrar de uma forma sequencial um conjunto de preferências que nós chamamos a isso dados. Que chamamos a isso dados pessoais. A questão da opção é também um elemento que incorpora o conceito de dados pessoais. Eu trazia aqui a definição de dados pessoais porque, para vocês perceberem, há abrangência que isto tem. Informação relativa a uma pessoa singular identificada ou identificável. Não estou a dizer nenhuma asneira, pois não, isto é, qualquer dado, qualquer elemento caracterizador daquela pessoa, que nós possamos ligar aquele dado àquela pessoa, constitui um dado que está a ser normativizado por este regulamento. O tratamento que vocês dão, o tratamento, qualquer processo de tratamento desse dado, é também ele uma forma que está a ser regulada por este regulamento. ainda não lhe damos o nome, mas, se calhar, para quem quiser apontar, isto é o regulamento, o E 2016-679 do Parlamento Europeu e Conselho de 27 de Abril, foi concebido em 27 de Abril de 2016 e prevê-se que nasça com saúde no dia 25 de Maio. Sei que o Estado português está a tentar atrasar um bocadinho este nascimento, parece que a alcova ainda não está pronta, com o carpinteiro que se atrasou a conceber a alcova para acolher este regulamento, mas parece que a Comissão Nacional de Proteção de Dados não está muito pelos ajustes, já disse que, com algum sentido, estamos a falar de normas de aplicação europeia e, portanto, em que nós temos que ter noção do seguinte, dados são algo que tem caráter transfronteiriço, portanto, tem que haver uma harmonização, faz todo o sentido que exista uma harmonização, a transmissão de dados é internacional, é transfronteiriça e, portanto, não faz muito sentido de facto, temos que ser corretos, que uma norma que é uma das manifestações claras da harmonização legislativa comunitária entra em Portugal daqui por seis meses, em Espanha imediatamente, na França daqui por um ano, etc., porque senão depois o problema que acabou há pouco de referir, eu vou-me queixar a uma entidade fiscalizadora onde já entrou em vigor a lei, mas o problema é que a lei ainda não entrou em vigor nem em Portugal, portanto, a entidade fiscalizadora não pode aplicar a lei em Portugal porque ainda não está em vigor, portanto, podem surgir um conjunto de problemas que naturalmente temos que cair na real e cair na real é dia 25 de maio deste ano entra em vigor este regulamento, não há dúvidas quanto a isso. Eu gostava ainda de vos referir um outro elemento que eu penso que era importante e que tem a ver com o seguinte, que é particularmente crítico, que é a questão da definição de perfis. Estávamos, antes de iniciarmos esta abordagem, aqui, algo que vocês fazem, eu pego nas palavras do nosso formador Máximo Forte, Doutas, aliás, que diz que isto é um negócio de pessoas para pessoas. E este negócio é um negócio de pessoas para pessoas, nós intermediamos imóveis, e negócios sobre imóveis, é certo, mas no dia-a-dia aquilo que as pessoas com quem nós falamos são pessoas. Isto, de facto, é um negócio de pessoas para pessoas. Temos que conhecer o nome delas, a cara delas, se calhar a morada delas, a identificação completa delas, porque temos que elaborar um contrato de mediação imobiliária. Uma das questões para quem já participou nas minhas formações, que eu bato bastante, é nós aferirmos o quê? A capacidade, a capacidade jurídica de quem está a contratualizar e a legitimidade. Ora, para aferirmos a capacidade jurídica temos que saber das logo a idade, saber se é maior ou se não é maior. E, portanto, reparem como todos os dias, no vosso dia-a-dia, vocês tropeçam com dados pessoais. Não é que seja nenhum drama. Eu estou a dizer isto e parece que estamos a mexer em algo de matéria explosiva ou nuclear. Não é o caso. Agora, temos é que ter uma perspectiva um bocadinho diferente de como é que os tratamos, como é que os processamos, como é que os arquivamos, como é que os destruímos, que depois também poderíamos falar um bocadinho sobre isso. E, portanto, este é um novo mundo também para a vossa atividade. Não sei se posso continuar, se já me estou a alongar muito, mas só queria referir a respeito da questão da definição de perfis, que eu acho que é uma matéria especialmente crítica na vossa atividade. E porquê? A lei não define o que é um chamado tratamento. Primeiro, o que é que isto é? O que é isto de definir um perfil? Definir um perfil, no fundo, pensem naquilo que é a qualificação de um cliente. Aquilo que eu me estava há pouco a dizer. Vocês recebem nas vossas lojas um cliente comprador e começam a fazer aquelas perguntas que o Máximo Forte muitas vezes já estivam a qualificar para vender e ele perguntava uma das coisas que vocês devem perguntar é porquê que a pessoa está a mudar para ali? A ver se o motivo é sério, se vale a pena a gente investir naquele cliente comprador porque de facto se não tiver motivo nenhum se calhar aquilo a andar a fazer é turismo imobiliário. Faz todo sentido. Se há alguém que mudou para trabalhar para aquele lugar, se os filhos têm a escola perto, etc. Isto são dados pessoais. Isto não há exceção que a lei expõe são dados pessoais, são preferências, são razões para e aí vocês vão construindo o perfil do cliente e quando vocês notificam e começam a notificar de uma forma permanente aquele cliente de uma forma consecutiva, de uma forma repetida, inserido no vosso CRM que está definido de uma forma sistematizada, há um perfil que faz um tratamento regular e sistemático dos interesses, das necessidades, dos gostos que aquele cliente tem. Estamos a entrar em campos em que vocês há uma pequena escala, fazem exatamente o mesmo trabalho que um Facebook, que um LinkedIn, se calhar, etc. É uma pequena, é uma muito pequena escala. porque também eles fazem essa definição de perfis. Na mediação imobiliária, gostava ainda de vos chamar a atenção para um armazenamento brutal de dados que vocês têm que fazer por força de lei. Todos sabem e sabem muito melhor do que eu os dados que a lei de prevenção e combate o brancamento de capitais vos obriga a recolher. Desde logo a fotografia. a fotografia do cliente que vocês tiram cópia do cartão do cidadão para ficarem com a fotografia, com o consentimento dele, etc. Que ele declara que para aqueles fins que autoriza a sua reprodução, etc. E vocês vão formando o vosso dossiê. Vão formando o vosso dossiê que hoje é um dossiê exclusivamente para o processo de mediação, mas amanhã vai ter que ser um dossiê para o processo de mediação, para organizar a comunicação no final do ano e a meio do ano para efeitos de comunicações de marcamento de capitais e depois tem que ter especial cuidado porque também tem que organizar o dossiê para efeitos de proteção de dados e tem que definir um prazo para proceder à sua destruição, tem que o arquivar porque o vosso cliente pode querer consultar e vocês têm que lhe conferir o direito de acesso aos dados que estão na vossa posse e portanto reparem que há um conjunto de procedimentos que no vosso cotidiano, na vossa parte administrativa começa a ficar um bocadinho mais pesada ainda, em que qualquer ideia de vocês que têm que ter quase tantos comerciais como pessoas na agência a tratar desta parte administrativa. É de facto problemático este conjunto de exigências que nos diversos domínios, reparem que esta lei contrabalança, eu também acredito que esta lei seja o balanceamento um bocadinho daquilo que têm sido as inovações últimas sobre o escancarar de um conjunto de realidades e dados pessoais que a lei do Brancamento de Capitais nos vem pedindo. Nós vamos fazer uma compra pura e simplesmente ultrapassa os 15 mil euros e eu já tenho que dizer ao notário quem é que eu sou, onde é que eu trabalho, quanto é que eu ganho, etc. E reparem, o notário é uma pessoa impecável, acredito que seja o mais sério, mas há ali um conjunto de pessoas que gravitam à volta do senhor notário que também sabem e que se calhar são vossos vizinhos e que vocês até nem queriam muito que eles soubessem quanto é que vocês ganham, não é? Mas pronto. Mas é assim, é assim que as coisas estão, não há volta a dar. E agora já se fala no fim do sigilo bancário a título definitivo, não é? Portanto, esta lei é uma lei que eu acho que, embora muita gente a critique, eu acho que esta ou outra muito idêntica ou outra muito diferente era necessária porque de facto nós estamos a expor cada vez mais um conjunto de dados, um conjunto de aspectos que até há pouco tempo fazia parte da nossa intimidade e não devemos nunca esquecer e concluo esta minha intervenção com o seguinte, o artigo primeiro da nossa Constituição diz que nós somos uma República soberana e que devemos promover a dignidade da pessoa humana e eu não sei até que ponto é que quando temos que escancar há tanta coisa e que não haja algo que compense isso a nossa própria dignidade não começa a ficar em crise. Muito obrigado e peço desculpa pelo tempo que... Se calhar entrando um bocadinho numa parte já de implementação e mais prática de como é que isto vos vai afetar no dia a dia e eu tenho trabalhado com algumas empresas que já andam há muitos meses já a tentar implementar-se e preparar-se para o regulamento de proteção de dados eu acho que o primeiro exercício que é importante fazer é tentar perceber que dados é que vocês recolhem no vosso dia a dia que dados é que vocês precisam para trabalhar que dados é que vocês consideram indispensáveis para exercer o vosso o vosso negócio depois tentar categorizar esses dados porque há dados que certamente vocês não precisam e que provavelmente estão a recolher é impensável saber qual é a filiação partidária para o vosso negócio não faz sentido com o regulamento acaba a hipótese de recolher dados só por recolher dados que vocês já não precisam que vocês não precisam agora não precisam no futuro e não antevêm a possibilidade de os recolher estou a falar da recolha de dados ainda sem consentimento portanto estamos a tentar perceber que dados é que vocês precisam para trabalhar para tentar definir qual é a finalidade e o que é que vocês vão fazer com esses dados se são dados como disse aqui o doutor ricardo que são necessários para por exemplo cumprir a lei de branco de acordo com a minha política de privacidade eu proponho-me fazer campanhas publicitárias por sms ou entrar em contato com os meus clientes por sms se eu recolho o e-mail eu devo definir isso também ou por carta por um endereço agora o que acaba com este regulamento é a construção de bases de dados mortas ou seja bases de dados que nós poderíamos compilar de 28 mil dados que eu nem sei o que é que eu vou fazer com aquilo porque eu nunca vou comunicar com aquela malta e se calhar a metade já morreu reparem que há muitos clientes muitos muitas empresas que até agora mais não faziam do que acumular muitos dados muitos dados muitos dados e depois disparavam campanhas publicitárias muitas dessas pessoas nunca responderam ou não são clientes efetivos com esta lei vai ser importante e obrigatório nós definimos uma certa correspondência de comunicações com as nossas bases de dados de clientes estou a falar do tratamento de dados para fins do vosso negócio o tratamento das comunicações com os vossos com os vossos clientes é claro e isto é importante dizer porque há muitos mitos também em relação ao regulamento geral de proteção de dados há a criação de um medo de um pânico geral da da proteção semelhar dificuldades para colher facilidade é mesmo isso reparem que o consentimento não é a única forma de tratamento de dados não precisam de recolher um consentimento escrito um consentimento informado para todos os casos de tratamento de dados por exemplo já é obrigatório no caso de dados sensíveis não é o vosso caso não se preocupe não é mas é perfeitamente legítimo construir uma base de dados dos vossos clientes com os quais vocês precisam de comunicar precisam de proceder ao mínimo de tratamento ligado ao vosso negócio portanto se vocês têm um contrato de mediação imobiliária e se nesse contrato de mediação imobiliária precisa que vocês entrem em contato com os vossos clientes é óbvio que vocês já têm uma legitimidade para esse tratamento que já decorre do contrato de mediação imobiliária que já está celebrado tenho a certeza que muita gente vos dirá que vocês precisam de um consentimento escrito informado e precisam só assinar as várias páginas da política da privacidade não é assim o consentimento não é a única forma de recolha de dados agora é claro sempre que o tratamento de dados extravasar o âmbito para a qual está ao princípio da vossa legitimidade enquanto prestadores de serviço aí sim vocês precisam de um consentimento tenho a certeza que vos é impensável pegar na vossa base de dados os vossos clientes e entregar a um parceiro para ele fazer uma campanha de um produto completamente diferente eu enquanto vosso cliente eu não vos legitimei a que os meus dados fossem cedidos como vocês quisessem eu estou a dar os meus dados no âmbito daquela relação convosco não é para vocês darem os dados por exemplo a uma cadeia de supermercados ou então ou então a um operador para toda a gente mudou de casa a seguir vai precisar de ter uma televisão ou um serviço de cabo não é e então há vários serviços adicionais vai prestar de água vai prestar de luz vai prestar várias coisas e geralmente há imensos operadores aqui no meio que vêm as mediadoras como quem vai à frente que descobre potenciais clientes que em alguns casos até querem fazer parcerias para ter acesso a essa informação para mais facilmente e em primeiro lugar chegar com essa informação não é? claro não é que não possam fazer isso mas para fazer isso precisam do consentimento do cliente é isso não é? sim nesses casos quando extravasar o mínimo da vossa relação profissional com esses vossos clientes e vocês precisam do consentimento e com o consentimento estando sendo um consentimento lícito verdadeiro e transparente que a qualquer momento o titular dos dados possa retirar e possa opor-se ao tratamento dos dados cada um dá o consentimento e é livre dar o consentimento para o tratamento desses dados e nós já vamos falar até das campanhas de marketing e como é que o marketing se articula com isto mas eu penso que só para não sempre passar a questão dos parceiros eu acho que as mediadoras têm uma questão que é importante que tem a ver com o seguinte quem nos facilita muitos negócios são é a banca e vocês recolhem muitos 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 dados documentos documentos para serem entregues no banco por causa dos multos não é? se olharem para a lei de abrancamento de capitais quase que os dados todos que vocês precisam para a banca estão lá previstos ou seja vocês podem legitimamente recolher esses dados até a declaração de IRS as declarações de rendimentos etc e dizer que é o abrigo da lei de abrancamento de capitais não é? mas eu não o faria dessa forma porque nós também tivemos uma alteração muito recente à lei do financiamento para a habitação e em que há regras especiais para promotores na área do 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 direito à habitação em que tem que haver uma sinalização e tem que haver uma formação e tem que haver uma uma adequação das pessoas que estão a fazer a venda a venda daquele crédito entre aspas que não pode estar que não podem ser remuneradas em função do número de créditos conseguidos etc etc que é a forma que habitualmente a banca utiliza para remunerar as empresas não é? que ajudam e que levam lá os clientes e portanto vocês têm ainda continuam a recolher dados pessoais não é? o problema é que vocês cada vez que ficarem com o residencimento de um cliente na mão estão a assumir uma responsabilidade que a vez que ficarem com o IRS estão a assumir uma responsabilidade e a questão e eu penso que a questão põe-se não ao nível do consentimento mas ao nível da informação agora não sei se com o banco duas questões o núcleo de negócio não é o contrato de crédito o núcleo de negócio é a mediação a questão dos parceiros na questão dos parceiros e isso vale para qualquer um de nós passa a ser quase um cuidado obrigatório tentar perceber se eu comunico os meus dados ou os dados que eu recolho com um parceiro qual é a política de tratamento de dados do meu parceiro porque eu que estou a recolher dados para o meu negócio e que estou a ceder dados no âmbito de um contrato de uma parceria de uma prestação de serviço ou uma subcontratação posso estar a ceder dados a alguém que não tenha o mesmo nível de proteção aos dados que eu recolho e eu vou ser responsabilizado por isso ou seja esta lei faz com que quem recolhe e quem está responsável pelo tratamento se subcontratar esse tratamento ou se passar essa informação a terceiros sem uma justificação nesse caso até sem o consentimento passa a ser responsável em caso de violação de privacidade em caso de por exemplo de uma quebra de segurança e uma quebra de uma fuga de dados portanto quem tem parcerias com bancos com empresas de marketing publicidade com com parceiros de CRM CRM etc tem que ver as políticas de privacidade por exemplo uma questão que se prende muito onde é que os dados são guardados já vimos que dados é que eu preciso como é que eu os recolho qual é a minha política de privacidade e depois tentar perceber onde é que os vou guardar se eu guardo numa drive do Google eu tenho que tentar perceber se essa drive do Google está a cumprir também o regulamento geral de proteção de dados porque eu tenho que tentar perceber se ele guarda os dados na União Europeia se trata os dados de acordo com uma política de privacidade que é e de segurança que é que está de acordo com a minha e depois é aquilo que se chama escalabilidade que é se eu tenho um cliente que me entra pela porta dentro do do meu estabelecimento e diz eu quero eu exijo que os dados sejam apagados eu tenho que garantir que todos os parceiros a quem eu comuniquei os dados conseguem no mesmo prazo apagar os dados que eu recolhi portanto escolham bem os vossos parceiros isto é é muito importante a outra questão que eu queria também só só e passo já aqui a palavra ao Vasco também é a questão dos dados que eu já não preciso se vocês fazem um contrato de meditação imobiliária que até é bem sucedido e bem na minha casa se vocês têm dados como os dados por exemplo os extratos bancários ou extratos ou o recibo de vencimento eu não tenho nenhuma legitimidade para os guardar das duas uma ou há um prazo legal que obriga a guardar dados que é por exemplo os dados contabilísticos os dados financeiros de um toque para efeitos fiscais ou então no âmbito da vossa atividade a lei permite-vos certamente guardar o histórico dos vossos clientes e o que é que se passou e que termos é que os negócios foram celebrados mas há dados que vocês já não têm legitimidade de os ter que é por exemplo os dados bancários mesmo com consentimento porquê? porque está a extravasar quer dizer se o consentimento conseguir prever que eu tenho eu cedo os meus dados a alguém e estou a autorizá-lo a ter os meus dados para sempre pois aí o consentimento é livre e espontâneo e ninguém se vai meter com isso se vocês mantiverem dados até sensíveis como dados bancários para o qual vocês não têm qualquer tipo de justificação para os manter vocês estão a ultrapassar o tratamento legítimo ilícito dos dados só apenas uma chega em relação ao que é que são os dados pessoais os dados pessoais é quando é possível através deles identificar um sujeito um cidadão nem todos os dados nos permitem chegar a essa a essa identificação eu só se alguém tem uma preferência por um T2 em frente ao mar a definição T2 em frente ao mar é certamente comum a muita gente certamente engloba-se quase a população inteira não é? quer dizer toda a gente tem uma preferência dessas agora o profiling como o Ricardo estava a dizer que é juntar alguns dados eu consigo identificar o perfil de preferências entre um cliente e o outro isso é que me permite chegar a uma determinada pessoa dou-vos um exemplo que é no caso dos dados dos dados médicos por exemplo eu posso até guardar dados sem nomes ou sem números de cartão cidadão e sem número fiscal mas se eu conseguir determinar por exemplo através do registro de consultas quem são os pacientes daquele médico que toma um determinado medicamento e se eu conseguir restringir isso a uma lista essa pessoa passa a ser identificada ok? portanto onde é que está o limite? é a identificação da pessoa é eu conseguir chegar através de um IP que é um dado pessoal portanto o registro dos nossos aparelhos na rede é um dado pessoal discutia se era ou não é não há dúvidas nenhumas é o e-mail também é um dado pessoal se me permitir chegar à identidade da pessoa ok? o que nos permite agora identificar uma data de problemas que tem o marketing que é que legitimidade é que eu tenho enquanto detetor de um serviço em comunicar com os meus clientes quando é que eu preciso consentimento ou quando é que eu não preciso não é simples quando é que eu preciso consentimento bem em relação ao marketing digital há aqui algumas coisas realmente a ter cuidado eu vou precisar sempre do consentimento quando vou comunicar para aquela pessoa com determinado objetivo portanto o consentimento tem que ser dado para os objetivos em específicos tal como já foi aqui abordado eu leio tem que ser claro inequívoco e eu tenho que saber muito bem eu estive a fazer uma análise aos vossos sites quase todos que estão aqui presentes eu pedi o favor ao Paulo de enviar precisamente para fazer algum trabalho de casa e para vos dar enfim neste caso é mais notícias mas também ainda não é 25 de maio então estou a fazer uma análise e apenas um dos que está aqui presentes dos que analisei cumpre todos os aspectos ou seja já antecipou e já fez o trabalho de casa cumpre tudo alguns exemplos simples daquilo que temos de ter cuidado começando pelo site o site é a base digital portanto quando estamos a falar em recolher dados quase sempre não é sempre mas quase sempre na maioria dos casos nesta atividade em quase todas acontece um site nomeadamente pedido de informação do imóvel ou pedido de visita eventualmente de inscrição na newsletter para quem as tem e nesse caso tem que ver a opção da pessoa confirmar que viu a política de privacidade antes de submeter os dados ou seja antes de eu submeter os dados para marcar a visita ao imóvel ou pedido de informação eu tenho que estar consciente como é que cada um de vocês trata os dados que têm que definir e parte daí ou seja o primeiro passo política de privacidade no website que não diria a maioria não é a maioria mas uma boa parte não tem-se definido no site e isto mesmo antes do RGPD já deveria ter sido feito a política de privacidade que é um documento que define como é que eu trato os dados nomeadamente o tempo de permanência dos dados se eu destruo ao final de quanto tempo etc etc isto pode ser partido de um documento base para a atividade imobiliária e adaptar a cada realidade que não há de ser muito diferente portanto política de privacidade é o primeiro passo depois no website vão verificar todos os sítios onde recolhem dados se tem lá então uma checkbox que não pode estar ativada por defeito atenção vi alguns dos casos que estavam ativados por defeito não tem que estar desativada precisamente para eu ter consciência que li a política de privacidade a pessoa depois não vai ler isso é outro assunto mas teve que assinar digitalmente em como teve essa noção e depois estou sob o método dos dados eu só posso utilizar aqueles dados para o objetivo em específico que eu estou a recolher por exemplo pedido de visita ao imóvel tem lá a opção li a política de privacidade da empresa XPTO então daqui assume-se que vocês só me podem comunicar para aquele imóvel em específico se quiserem comunicar comigo regularmente com novas ofertas imobiliárias então devem adicionar outra caixinha para a pessoa autorizar a receber regularmente novas ofertas ou promoções ou comunicações enfim qual é o objetivo da newsletter novas ofertas imobiliárias ok então é essa informação que eu coloco se fosse outra informação teria que estar lá clarificado eu não posso ter dúvidas do que é que eu vou receber ou por exemplo se eu estivesse a captar também o número do telefone também teria que se fosse enviar SMS dizer qual seria o propósito do envio e ter sempre a opção de remoção na SMS indicação de como é que se faz automático e sem custos o que também nem sempre acontece ainda hoje vimos um exemplo a acontecer que acabaste de receber uma grande empresa achar que está a cumprir o RGPD e não está nada está a fazer precisamente o contrário portanto existe uma grande confusão nesta área e aqui tentativa de contributo para esse aspecto portanto captação de formulários ter a opção de registro o RGPD quem envia newsletter quem é que daqui envia newsletter só para ter uma ideia ok um terço mais ou menos enviar newsletter quem envia newsletter desde duas uma ou já tem um consentimento tem que haver um registro do consentimento seja digital ou seja em papel neste caso será digital provavelmente mas não obrigatoriamente podem ter recolhido os dados numa feira por exemplo e há lá o consentimento para envio da newsletter com aquele objetivo portanto tem que ter uma lista na plataforma de email marketing seja ela qual for tem que ter uma plataforma de email marketing para conseguir cumprir a legislação tem que ter o consentimento para tal provavelmente desde duas uma ou não sabem responder a esta pergunta tem dúvidas ou alguns sim outros não este é o cenário mais provável nesses casos então o melhor é enviar o email a pedir o consentimento para aqueles fins que se propõem do envio da newsletter de ofertas comerciais alguns outros aspectos que são importantes quando transacionamos informação sensível num website é importante ter o SSL como temos nos bancos nas lojas online que é o HTTPS o símbolo do cadeado isto representa um custo anual adicional nada de especial mas representa o custo anual mas é importante primeiro porque certifica da encriptação dos dados que é também um dos aspectos que a RGPD contempla que é como se os dados sensíveis devem estar encriptados ou outros mecanismos de os proteger e até por exemplo aqui levanta uma outra questão no caso de fuga de informação vamos supor que os dados são repelidos no site no formulário do site não implica aqui nenhum outro CRM se for CRM o assunto é que o CRM mas se for do vosso lado têm que certificar que os dados estão seguros e no caso de fuga de dados têm que informar a respectiva entidade neste caso CNPD e eventualmente os tentadores de dados se isso justificar por isso tendo o certificado SSL minimiza essas situações e portanto no envio das nas letras ter esses cuidados de haver esse cuidado de envio e depois claro são os cuidados básicos de comunicação por e-mail um remetente identificável não é o remetente geral mas sim o nome da empresa identificável no footer no rodapé ter a opção de remover automaticamente a informação da empresa com os contactos e informações complementares e só vou enviar a quem me deu consentimento para isso já agora aqui uma outra nota quem é que aqui faz publicidade no Facebook só para ter uma ideia quase todos incrível agora uma outra pergunta quem é que faz publicidade no Facebook tipo de anúncios Facebook leads que são aqueles anúncios que captam os dados automaticamente quem é que faz ok duas três três pouquinhos quatro ok isto é um tipo de publicidade mais sofisticado no Facebook que ao tocar no anúncio em vez de remeter para a página do imóvel e pedir informações um clique preencher um formulário são duas barreiras não é especialmente se temos um smartphone o Facebook Facebook leads o que faz e o Facebook já está alinhado ou está terminado a alinhar com a RGPD e a Google também e tem existe aí uma página que explica como é que tudo funciona esse tipo de anúncio eu toco no anúncio seja no telefone seja no computador seja Instagram ou Facebook capta os dados automaticamente da pessoa porque o Facebook já os sabe cede preenche um formulário automaticamente por exemplo nome e-mail cidade e telefone ou nome e-mail por exemplo a pessoa dá consentimento para aqueles dados ir para o anunciante neste caso vocês que depois podem descarregar um Excel ou integrar com um CRM ou plataforma de e-mail marketing esses dados automaticamente ou seja em termos de fluxo de captação de dados de pessoas interessadas é muito mais rápido capta-se mais dados no entanto o Facebook obriga já obrigava antes que para captar estes dados tem que colocar um link para a política privacidade vamos parar aqui outra vez portanto quem não tem política privacidade no site nem anúncios o Facebook pode fazer não pode fazer muitas outras coisas tem muitos outros problemas mas este é mais um por isso é que o primeiro passo vamos sempre parar à política privacidade e que é aliás e que é um documento que explica o fluxo como é que funcionam os dados na vossa organização um documento de base que temos que ter não há como fugir e portanto esse tipo de anúncios que é um excelente investimento deve ser feito dessa forma que tem um link para a política privacidade que a pessoa vai ler e concorda se vai enviar os dados tem que concordar não tem outra opção ou então não envia os dados e por isso de uma forma muito resumida e com exemplos práticos no marketing digital estes são alguns dos casos que devem tomar medidas não são complicadas de as tomar e começa logo por aqui pessoal deixe-me só fazer aqui uma pequena achega em relação ao consentimento para marketing eu disse há pouco vocês não precisam de ter consentimento para comunicar com os vossos clientes atenção portanto vocês têm toda a legitimidade sem consentimento para vocês comunicarem as vossas a vossa atividade aos vossos clientes portanto o que se discute na questão do marketing é aquilo que extravasa essa comunicação essa licitude para o tratamento dos dados no âmbito da prestação dos serviços para o marketing direto para as campanhas de marketing fora do âmbito dessa prestação ok é claro que o mais fácil é se vocês recolherem o consentimento vocês não precisam discutir mais essa questão algumas empresas o que têm feito e é lícito é alertar em primeiro lugar para a política de privacidade se vocês já são clientes e na política de privacidade está prevista já a comunicação através das newsletters a comunicação através de mensagens etc das campanhas publicitárias e se vocês forem utilizadores registados porque isso era outra outra dica que eu ia dar para para quem quer implementar o RGPD e que tem a possibilidade de nos sites criar uma zona de utilizador registado em que é possível alterar os dados o próprio utilizador pode alterar os dados pode apagar os dados pode gerir se quer ou não receber essas comunicações portanto é remeter para essa parte para os utilizadores registados e eles aí fazerem a sua própria gestão dos dados pessoais portanto é claro que vocês também não são obrigados a ter uma parte reservada de utilizador vocês têm é que ter um contacto na vossa página que é o interface para os autentores dos dados pessoais poderem apresentar as suas queixas reclamações pedidos denúncias etc isto leva-nos para outra questão que é a questão da exigência ou não de terem uma nova figura que este regulamento agora criou que é o chamado encarregado de proteção de dados o DPO e que muito se discute quem é que precisa ou não de ter um encarregado de proteção de dados o que é que é esta figura do encarregado de proteção de dados quais são as responsabilidades do encarregado o que é que ele deve fazer o que é que ele não deve fazer para proteger os dados dos titulares dos dados pessoais eu penso que é inequívio que quem trata dados isto está no regulamento quem tratar dados pessoais de uma forma sistemática e automatizada terá de ter esta figura e assim encarregada de proteção de dados nada mais é do que alguém que se vai responsabilizar diretamente por essa função do tratamento de dados o regulamento fala numa entidade independente que tem algum poder de persuasão até junto de quem decide junto das empresas para ter a capacidade de fazer implementar algumas medidas de segurança por exemplo fazer implementar medidas e políticas de privacidade de conseguir convencer as administrações a investir em proteção a investir em privacidade a investir em sistemas de proteção mas também que tem que ser alguém que em determinado momento bate o pé e diz atenção há aqui uma vulnerabilidade que tem que ser resolvida é quase como um rock para as empresas alguém que vai certificar um sistema de segurança um sistema de privacidade e em última raça e até responsabilizar-se ele próprio por essa certificação que deu no sistema de segurança eu não conheço em detalhe todos os vossos negócios eu penso que dependendo do grau de automatismos que vocês possam ter na recolha de dados e em processamento de dados alguns alguns de vós admito eu podem vir a ter que nomear esse encarregado de proteção de dados não tem dúvidas por exemplo que uma empresa que tenha um CRM a quem vocês subcontratam esse serviço de tratamento de dados será essa empresa CRM a garantir a segurança dos dados que vocês recolhem e todo todo o fluxo de dados desde o momento da recolha até a comunicação com os vossos clientes portanto a tal definição da política de privacidade o apagamento é assim que está a traduzir a eliminação dos dados a retificação dos dados a portabilidade dos dados se vocês mudarem de prestadores de serviço etc são os novos direitos que passam agora a estar regulamentados agora terá de ser analisado caso a caso quem é que precisa de um link a garantir de proteção de dados não é a dimensão da empresa que vai impor a necessidade de ou não encargar de proteção de dados repare uma empresa de duas pessoas pode gerir mais dados e mais sensíveis do que se calhar uma recaustagem com 200 empregados portanto não é a dimensão ou não é a dimensão só portanto é aqui um critério da sensibilidade dos dados os dados sensíveis quem tratar aos sensíveis será obrigatoriamente terá obrigatoriamente economiar ou encargar de proteção de dados mas também o procedimento a forma como esses dados são tratados dentro dessas organizações precisamente para uma das funções do encargar de proteção de dados é fazer um chamado PIA que é o Privacy Impact Assessment que é tipo uma uma um estudo prévio para saber quais são as vulnerabilidades do do vosso fluxo de dados e tentar determinar onde é que é preciso intervir o que é que eu preciso fazer para colmatar estas vicissitudes reparem o encargado de proteção de dados não é uma formação é uma pessoa que tem que ter algum conhecimento tem que ter um conhecimento da parte legal mas também da parte informática é deste balanço mas é uma nomeação é um cargo portanto não há profissão de DPO pelo menos até agora não sei o que é que o futuro vai dizer mas é quase como se fosse um CEO ou um COO portanto é um cargo dentro de vocês podem nomear alguém dentro da vossa instituição internamente ou então subcontratar um serviço de DPO que mais não vai fazer do que certificar que vocês têm um sistema de segurança que é válido é eficaz e que está a funcionar e que protege de facto as as os dados que vocês recolhem Paulo não sei se queres sim sim nós há vários anos que ouvíamos alguém a dizer que neste momento estamos numa era em que todos nós damos informação pessoal especialmente nas redes sociais quando nós partilhamos as nossas fotos onde nós estamos o que é que estamos a comer os nossos filhos isto e aquilo e já há algum tempo que alguém dizia que no futuro uma das profissões vai ser vai ser alguém para guardar esses dados todos e mantê-los confidenciais isso tudo eu não sei se chama DPO ou não mas parece que a coisa está lá a chegar eu não sei se algumas pessoas já diziam isso que é para nos prepararmos para perceber que nós vamos pagar para guardar dados eu felizmente enquanto consumidora esta lei agrada-me atenção nós estamos aqui muitas empresas preocupadas como é que isso afeta o nosso negócio mas se passarmos para o outro lado enquanto consumidores essa lei agrada-me bastante eu dou um exemplo quarta-feira da semana passada estávamos em Faro numa formação de marketing digital e eu estava num intervalo e telefona-me um número que eu não conhecia eu tenho um telefone e era uma operadora de telecomunicações operadora essa que eu caí na asneira de há um ano atrás ajudar uma pessoa amiga a fazer um contrato porque ela perguntou-me qual era a melhor opção para no seu negócio ter internet e eu dei um toque a diferentes operadores e aconselhei-a pois num espaço de um ano a minha vida a minha vida tem sido atender telefones e eu já me disse uma cinco dez vinte vezes por favor eu não tenho nada a ver com esse negócio eu só ajudei a escolher aparentemente errado porque vocês agora não me largam não é a vossa a vossa empresa por favor retirem-me da vossa base de dados já disse isto imensas vezes nesta quarta-feira eu acrescentei algo diferente quando me atenderam e disseram que era dessa operadora de telecomunicações eu disse assim olha descuso de falar eu só atendo agora o vosso telefonema depois do dia vinte e cinco de maio e terei muito gosto em atendê-lo porque eu vou-vos fazer vida negra pá por favor chega ao fim de um ano ao fim de trinta vezes a pedir para não me chatearem mais a coisa ainda continuava por isso do ponto de vista claro depois do dia vinte e cinco não é assim tão tão óbvio que vá fazer isso como é óbvio mas do ponto de vista do consumidor tudo isto que aí vem faz sentido nós só temos que perceber é como é que nós nos adaptamos a parte da segurança dos dados é mais um tipo de segurança que empresas como há domínio binário tem que se preocupar na gestão da vossa informação nós não precisávamos desta desta data de vinte e cinco de maio para dizer epá agora vamos ter que começar a guardar melhor os vossos dados não, não isso faz parte faz parte do nosso DNA guardar bem a vossa informação para ela não ser espalhada no mercado e muito menos às vezes acedida por concorrentes de alguma forma este é o nosso negócio eu estou neste negócio desde 99 estou há dezenove anos na área dos sistemas de informação para a mediação imobiliária e isso é o nosso core business se em 19 anos no passado tivéssemos tido uma brecha e a informação dos clientes tivesse sido divulgada não era por causa da confidencialidade de dados que nós temos um problema era muito pior do que isso por isso esta parte da confidencialidade dos dados agora dos dados pessoais dos utilizadores é mais um reforço algumas das medidas que nós enquanto sistemas de informação temos que fazer nós já vimos a fazer há bastante tempo porque uma das coisas que não se falou daqui e também é importante ainda é a parte da salvaguarda dos dados pessoais inclusive dentro das equipas das empresas não é? porque um agente tem acesso aos dados pessoais do seu cliente se ele é carregado ou é colocado na agência temos que salvaguardar que essa informação também não circule por todas as outras pessoas e que os dados até podem a empresa pode não usar aqueles dados de uma forma ilícita mas quem tem acesso a eles sabe-se lá depois o que é que por trás pode fazer com eles não é? não vamos falar de toupeiras porque não é esse aqui o negócio não é? mas a questão é percebem o que é que nós estamos a falar pois nós nos CRMs já tínhamos algo deste género nós já tínhamos perfis de utilizadores já tínhamos a possibilidade de dizer se inclusive determinadas pessoas podem aceder a todos os clientes na base de dados ou só aos seus clientes mas nós podemos sabemos e podemos fazer mais como por exemplo dizer assim ok mas este perfil ou esta pessoa este utilizador interno além de ter acesso à ficha desta pessoa pode consultar os seus dados todos ou não? isto obriga-nos a algumas coisas como por exemplo o redesenho dos CRMs porque antigamente o redesenho dos CRMs muitas das vezes nós preenchíamos colocávamos os campos nos formulários da maneira que vos era mais prática a preencher por alguma forma lógica neste momento algumas dessas coisas deixam de ser assim tão evidentes porquê? porque há tantas faz sentido que tudo que tem a ver com dados pessoais estejam num separador próprio que não sejam uns dados de primeiro nível e que depois a gente através dos perfis possa dizer mas esta pessoa pode aceder a este separador de todos os clientes ou no limite até dos próprios clientes ou ainda mais que é haver só algumas pessoas dentro da empresa que acedem essa informação pessoal a partir do momento que ela está carregada mais ninguém tem acesso porquê? porque nós temos o dever de manter essa informação isto é especialmente sensível para quem está aqui e que são donos de negócio ok? porque como donos de negócio podem tentar fazer têm várias preocupações e tentar ao máximo que as vossas empresas tenham um impacto sério com isto mas vocês não respondem diretamente por tudo que as pessoas fazem vocês têm que ter mecanismos de garantir que o vosso parceiro que faz gestão do vosso CRM também gostar ao vosso lado a ajudar a controlar quem é que acede esta informação e fique registado quem é que acedeu a esta informação como por exemplo isto são muitos pormenores não há aqui uma coisa única são muitos pormenores por exemplo quem utiliza o centralismo CRM pode chegar à lista de proprietários ou de imóveis e fazer um determinado filtro e depois até era uma das funcionalidades que muitos clientes gostavam a gente poder carregar um botão aquilo exporta e gera um Excel ora bem aqui temos um caso sensível de e depois aquele Excel para onde é que vai já sabemos há 19 anos que eu ouço que nem toda a gente tem acesso a esses Excel porque é uma forma de quando alguém sai da empresa levar todo o conhecimento da empresa tem eu reconheço aqui caras que já tiveram problemas com essa questão pois o que é que nós aqui podemos fazer voltamos à mesma questão mas esta pessoa tem direito a aceder aos dados pessoais dos clientes ou não? é que se não tem a primeira coisa a fazer é nestes ficheiros de Excel que podem ser úteis às vezes para trabalhar algum tipo de dados ok? fazer alguma análise fora que não envolva dados pessoais a primeira coisa é estes dados não precisam ir na Excel pois vamos estar a metê-los ok? segunda coisa mas mesmo que estes dados precisem estar no Excel nós até agora e aí confesso nunca nos preocupámos em dizer assim fazia sentido que o Excel que fosse gerado que não esteja de acesso livre por qualquer pessoa o que é que eu quero dizer com isto? é quer exportar para Excel? sim senhora qual é a password que quer para proteger este documento? eu escrevo lá 1, 2, 3, 4 xpto tal, tal, tal uma password ele gera um ficheiro põe-me ali eu quando vou tentar abrir aquele ficheiro ele pede-me a password o que é que isto ajuda? ajuda que se por acaso eu tiver no meu computador ficheiros locais e deixei o computador no carro quando fui ver o jogo de futebol e eles detectaram que o meu carro tinha um computador dentro dele na mala porque não sei se sabem mas já há formas de fazer isso sem ter que estragar fechaduras perceber se há dentro computadores ou não e por acaso levam o computador embora eu não sei onde é que aquele computador vai parar mas onde ele for parar o disco tenha lá os ficheiros mas estão todos protegidos devidamente protegidos ou seja isto do lado dos CRMs não é só na continuidade daquilo que o Vasco Marques nos explicou e bem que é guardar esta informação da autorização que nós quando integramos as leads também temos que começar a guardar a informação se há autorização ou não para fazermos mais coisas com aqueles dados mas também envolve um conjunto de outras situações mas que é do vosso interesse e é do nosso interesse por exemplo nós na nossa casa na domínio binário quando nós estamos agora a ver toda a nossa política de armazenamento de todas as informações nós já usávamos HTTPS para proteger as comunicações sejam seguras na utilização dos CRMs também já há uns meses aplicámos isso nos websites por isso também para reforçar que os dados quando são enviados dos vossos clientes para vocês eles sejam seguros ok no email muito importante também o email sempre com HTTPS porque há casos pessoas que ainda não usam HTTPS nos emails significa que a informação anda aí livre não é mas toda esta informação quando é metida dentro do sistema de informação nós próprios na nossa casa estamos a dizer assim e se por acaso nós que em 19 anos não tivemos mas se um dia tivéssemos um problema de alguém entrar no nosso sistema como é que nós também conseguimos proteger as nossas próprias bases de dados para que quer por intrusões internas quer por intrusões externas a informação confidencial das pessoas esteja salvaguardada ok por isso isto aplica-se e há aqui muitas questões que às vezes não sabemos responder porque falava falava o doutor José Nuno e com muita razão de sim atenção que a empresa que vos gera o CRM tem que ter um DPO para gerir toda esta informação é para aí que também nós não estamos a trabalhar mas há aqui uma coisa também importante que é se por acaso a recolha dos dados nas vossas empresas ainda é feita em papel é também muito importante perceber onde é que esses papéis são guardados porque se não amanhã estamos a falar que os CRMs têm que guardar esta informação toda muito bem mas atenção que dentro da empresa se está tudo lá numa capa amanhã a empresa também é assaltada e toda esta informação fica vulnerável a ser utilizada por isso nós na nossa casa no mini binário eu acredito que muita gente daqui já recebeu e-mails nas últimas semanas nós estamos a querer reforçar a nossa comunicação com os clientes em termos de autorização acredito que muitos de vocês já recebem inclusive um e-mail meu em meu nome pessoal enquanto responsável da empresa até dizer olha podemos continuar a comunicar convosco dão-nos autorização no passado nós não dizíamos isto mas sempre que alguém dizia assim mas no meu e-mail não nós vamos ao nosso sistema dizemos que não e não vai ser incomodado ok por isso isto não traz não muda nada simplesmente agora nós passamos a guardar também as vossas autorizações e aqui levanta-se uma dificuldade que é o que eu tenho conversado também com o resto dos participantes na mesa e com outros amigos que é esta transformação tem um problema nós vamos sofrer da mesma coisa que sofrem as eleições que é a parte da abstenção ok porque nós temos comunicado com muita gente na base de dados a pedir autorização e a maior parte das pessoas nem diz que sim nem diz que não é simples porque é domínio binário e amanhã vai ser a XPTO1 depois a XPTO2 e toda a gente de medo para outro lembra-se de fazer isso e a maior parte das pessoas não está a dizer que não ok não está a dizer que não há muita gente a dizer que sim falava com o Vasco e a porcentagem de pessoas que já nos disse que sim até está acima daquilo que nós estaríamos à espera mas a maior parte das pessoas vai simplesmente não fazer nada que é quase como acontece com as eleições geralmente quem ganhar o grande vencedor é sempre a abstenção e isto obriga-nos a refazer algumas coisas que nós temos na cabeça porque antigamente embora a lei já obrigasse a isso a maior parte de nós obtinha contactos metia numa base de dados metia numa mail list e disparava e a coisa rolava na mesma e agora eu pelo menos aconselho a que a coisa seja mais formal eu dou isso por exemplo dou isso por exemplo é isso que nós estamos a fazer no dia a dia porque nem é tanta parte da fiscalização a parte da fiscalização e bem já já outras pessoas nos disseram que a própria fiscalização está a ser preparada e que ainda pode levar algum tempo para ir para o mercado e há tantas não são o tipo de empresas que eles vão agora correr mas isso não interessa o que interessa é o que me preocupa mais é até a parte depois das denúncias e depois nós sabemos que há as denúncias corretas e há as denúncias que é só para é só para chatear e essas a gente acaba por perder tempo e tempo é dinheiro e distraímos-nos do negócio não é? por isso é preciso fazer as coisas direitinhas mas isso é a parte mais interessante que aí vem que é é preciso mudar o chip na nossa cabeça especialmente para quem está há muito tempo a fazer isto mas isso agrada-nos significa que isso dá-nos mais responsabilidade a dizer assim ah ok então nós temos que informar os clientes para que é que nós vamos usar os dados deles e já agora nós vamos usar os dados deles para quê? é que muitas vezes as pessoas recolhem os dados e não fazem nada com eles ok? não fazem nada nada com eles aliás o Vasco perguntou quem é que fazia ML Marting um terço da sala levantou a mão dois terços está a perder a oportunidade de se comunicar com os clientes de forma correta porque o ML Marting gera oportunidade por isso muitas vezes nós recolhemos dados e nem sequer estamos a fazer nada com eles por isso isso vai-nos obrigar a pensar um bocado assim ok eu comunico e agora como é que eu comunico? e que assuntos é que eu comunico? e eles são efetivamente interessantes? é que às tantas as pessoas vão saltar fora não é? mas não podemos recolher dados e não fazer nada com eles claro claro é a primeira questão se não fazem ML Marting e recolhem dados estão a cometer uma ilegalidade claro não podem recolher dados para ML Marting se não fizerem ML Marting claro e iria dar origem às tais dados mortas que estariam lá só postar não é? aliás a Google há uns dias atrás contactou a mim e seguramente a muitos de vocês que tenham analytics nos sites a dizer atenção vão à vossa área reservada e digam lá revejam as condições inclusive o período durante o qual nós podemos guardar os dados não vai ser atribuído o período genérico após o qual nós iremos eliminar todas as informações que nós temos da utilização por parte dos visitantes no vosso website e vocês deixarão de ter estatísticas ou seja porque uma das coisas que se fala na diretiva é sobre a obrigatoriedade de definir qual é a data de validade daqueles dados ok então eu recebo um cliente de comprador qualifico um cliente de comprador na base de dados eu vou lhe estar a mandar oportunidades de imóveis que surgem durante dois anos três anos quatro anos cinco anos é bastante mas ele passado dois ou três meses comprou e ele já não está mais preocupado naquilo não é? por isso faz algum sentido a gente quando recolhe os dados por exemplo do potenciais compradores a gente dizer assim ok isto é válido durante seis meses ou um ano mas se o cliente comprar passado uma semana ele tem a possibilidade da eliminação ou do esquecimento eliminação ou esquecimento que são conceitos diferentes e que muitas vezes se confundem não é? são completamente diferentes o esquecimento é eu pedir para não me contactarem mais mas deixo que os meus dados estejam lá o apagamento ou a eliminação é dizer eu não quero estar sequer na vossa base de dados são coisas diferentes muitas vezes confundem-se uma resulta da política definida da regra que nós vamos ter que definir ou critérios ou prazos e outra resulta de uma vontade manifestada por parte do titular dos dados para... mas eu dou um exemplo vocês podem enquanto titulares de dados vocês podem ter um contrato com uma determinada empresa que precisa dos vossos dados e que utiliza os vossos dados para a prestação de um serviço e sem os quais não presta esse serviço os dados estão lá vocês querem é ser esquecidos para determinado tipo de ações e comunicações etc outra coisa é dizer eu não quero existir sequer no vosso que é uma coisa muito esquisita de se explicar na internet elas naquele tempo faziam sentido 30 anos depois ou 20 anos depois não fazem sentido nenhum e vão prejudicar se calhar num processo de recrutamento e seleção um colega nosso dizia dizia-nos na televisão o doutor e depois podemos falar nisso que identificar o dado porque foi público o doutor Lobo Xavier numa das quadraturas do círculo dizia que os grupos de grande distribuição têm perfeito conhecimento do ritmo de consumo do tipo de consumo dos bens que são consumidos por alguns colaboradores atuais e futuros os pretensos colaboradores que chegam a entrevista de emprego e eles vão ao cartão continente ou pingo doce ou qualquer coisa do género e dizem vamos ver o que é que este senhor habitualmente consome há tanto whisky que engraçado e portanto reparem como a importância que é ter que é ter que é que é esta dimensão isto voltando ao princípio da minha intervenção de facto os dados vistos desta forma de uma forma tão científica que isto é de uma forma muito científica têm um um forte pendor nas decisões uma das proibições ou um dos uma das proibições um dos pedidos que nós podemos formular é que os nossos dados não sejam tratados de forma automática isso é muito importante nós temos que porque ter um robô a decidir a nossa vida é uma coisa que a mim me aflige sinceramente reparem que quando o Ronaldo grita golo a Sofia entra em colapso ou seja aquele momento da alegria do Ronaldo no reclame em que ele diz não ele não grita golo diz sim e ela entra completamente em colapso isto é os robôs não têm emoções não fazem uma não fazem uma seriação com base casuística e reparem a sensibilidade desta norma para essas questões ao permitirem que nós digamos por exemplo ao banco eu não quero que os meus dados sejam tratados de uma forma automatizada e pá mas se vai nos dar um trabalho vai demorar mais 15 dias a aprovar o seu crédito paciência mas eu quero que seja assim não é e eu estou a ver-vos a voz todos os dias não é vocês já têm respostas em 24 horas do banco ah não aprova o crédito ou aprova o crédito ou vamos dar aqui um jeitinho não é e o dar o jeitinho é o que vos dá algumas possibilidades vocês conseguirem ter sucesso em muitos créditos que os bancos se calhar não aprovariam esse jeitinho esse jeitinho é deixamos de ter um computador a decidir se o crédito é aprovado ou não ou se temos alguém olhar para os documentos olhar para a pessoa e a dizer assim pá apesar do computador dizer que não eu acho que até que sim porque a circunstância porque as circunstâncias que vocês conhecem muito bem no vosso dia a dia determina que nós aprovemos este crédito e faz-se há pessoas a rirem isso não sei porquê e faz-se efetivamente os negócios portanto isto não tem só uma aplicação teórica meramente legal isto tem uma aplicação prática no vosso dia a dia e portanto vocês ao se calhar é uma questão que surgiu-me agora ao enviarem a documentação para o banco ou ao aconselharem o vosso cliente a enviar a documentação para o banco digam que não querem um tratamento automatizado a não ser que a relação de financiamento seja muito baixinha que isso aí mais vale rápido do que mais bem visto portanto se a relação de financiamento for baixinha isso aí pode ser automatizado não há problema nenhum agora nos casos em que são mais críticos se calhar tenho interesse vocês fazerem isso desta forma pá vamos eu quero não quero aqui o tratamento automatizado esta aprovação deste crédito isto está legalmente previsto portanto está legalmente previsto eu partilhei eu partilhei no facebook na semana passada e os muitos que estão aqui que são meus amigos não sei se viram um post acerca de na semana passada a google fez uma conferência anual que eles têm e uma das novidades que lá foi apresentada foi a inteligência artificial a falar por telefone com o manus ok eu lembrei-me logo da mediação imobiliária por uma razão simples o objetivo o exemplo que eles só lideram foi de um robô a ligar para um 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 cabeleireiro para fazer o agendamento de de um cliente ir lá cortar o cabelo e um robô conseguia interpretar o que é que a pessoa estava a dizer do outro lado conseguia ter inteligência artificial para ou seja ele conseguia perceber o que é que aquele texto era conseguia pensar o que é que fazia sentido deste lado conseguia voltar a falar para a pessoa a um ponto tal o vídeo está lá em que quem está do outro lado não sabe o que é um computador a falar mas não sabe até porque eles fizeram lá alguns truques simples como por exemplo pôr o computador a fazer esta expressão quando nós estamos a pensar típica de humanos um computador não precisa fazer quer dizer só se tiver um processador mais lento e esteja ali a pressar mas ele não faz ele podia estar calado mas é aquela coisa do isto é para dar um aspecto mais realista à conversa e então a gente vê o ping pong e a pessoa desliga o telefone e se alguém dissesse assim sabes que acabaste de falar de falar com o robô a outra pessoa ia dizer que não ou então o segundo exemplo que eles deram a telefonar para um restaurante para agendar uma mesa em que do outro lado podem vir as situações mais imprevistas e o robô conseguiu dar a volta à questão e como se fosse um humano e agora pensei assim logo epá isto na mediação em uma mulher isto mete medo porque nós já sabemos de mediadoras que têm dezenas ou centenas de pessoas todos os dias de manhã a fazer prospeção dentro das agências para listas de potenciais compradores a bater ok atualmente tem dezenas ou centenas de agentes pois atualmente mas se isto evoluir de tal maneira que amanhã sejam robôs há empresas de tecnologia que vão vender ao serviço de prospeção e à criação de imóveis mais por mais formação que a domínio binário dê a nível nacional com os melhores formadores em todos os tempos as scripts exato as scripts dos robôs estão cada vez mais otimizadas e eles seguem as regras direitas a gente aos agentes a gente vê ensina as boas práticas e nos dias seguintes eles têm que fazer muito treino mas é normal que haja sempre falhas os robôs não os robôs vão ser exatos agora imaginem se não há regras aqui na parte da proteção de dados e amanhã temos batalhões de máquinas a fazer prospeção e angreação por telefone para os clientes finais eu comecei também logo a imaginar outra coisa que é a maneira como isto está a andar amanhã espero que se lembrem que se por acaso algum robô me telefonar para o meu telemóvel da mesma maneira que eu ouço aquela mensagem quando ligo para uma operadora diferente da minha e ele me alerta de atenção que você vai ligar para o novo qualquer coisa não interessa ok eu espero que amanhã nestes serviços a proteção de não é só a proteção de dados mas é a questão da ética também diga assim não não se tem robôs a telefonar para os clientes finais o cliente tem que saber que está a falar com o robô porque eu não gostaria que isso não acontecesse porque ia me sentir muito mal mas pronto são questões eu acho que a proteção de dados vem preocupar-se com muitas coisas que têm acontecido até agora mas mais ela está nos a começar a proteger de muitas coisas que vão acontecer daqui a uns tempos e não estamos a falar de muitos anos ok não estamos a falar daqui a 5 ou 10 anos não podemos estar a falar daqui a 1, 2, 3 anos ok só uma questão relacionada que é muito sensível na questão da modência de olhar que é a questão das fotografias dos colaboradores não é porque há muitas pessoas que trabalham em regime de expressão de serviços se calhar a maior parte mas quando estivermos a falar de uma relação laboral em que o vosso colaborador coloca um alto d'or com 8 metros por 3 onde é que eu já vi isto não é com a fotografia se for um colaborador não chega ao consentimento ainda não está resolvida essa questão segundo o que sei fala-se em fazer um contrato de direitos de imagem uma coisa assim porque o consentimento dado pelo colaborador é ineficaz portanto não não e portanto é uma é uma questão que vocês vão ter que resolver não é o que fazem com as fotografias há duas vertentes a primeira vertente é a autorização ou o consentimento do colaborador em que a entidade patronal utilize até internamente ou uma página a imagem enquanto colaborador isso é aquilo que eu tenho feito com clientes meus é ou faz parte do contrato de trabalho assim como por exemplo muitas empresas há pouco não falei nisso mas para além da política de privacidade há uma política interna de partilha de dados até para saber quem é que tem acesso a o que é sobre os próprios colaboradores outra política que surge é também questão dos recursos humanos uma política de tratamento das candidaturas nem todos os colaboradores devem ter acesso às candidaturas que lá chegam e se são destruídas ou não são destruídas ou se valem para novas candidaturas ou não e outra questão que surge muito na parte imobiliária é quando a imagem da própria empresa se confunde com a imagem dos próprios mediadores ou agentes ou seja eu vou àquela agência porque ela quase que se confunde com aquela pessoa que está naquele outdoor isto nos contratos de franchising em que o franchising é dado àquela pessoa em função daquela pessoa e mais ninguém aí já falamos em direitos de imagem agora eu penso que é uma questão a gerir é qual é a utilização do dado pessoal imagem do dado pessoal fotografia para identificar aquele titular que utilização é que é feita para tentar perceber que documento é que eu preciso ter assinado para salvaguardar-me a mim enquanto prestador de serviços a utilizar essa imagem Paulo sim eu nós começamos um bocadinho atrasados no entanto estamos mais ou menos no tempo em que tínhamos inicialmente previsto face à duração da ação eu gostaria também de ouvir daí algumas questões que seja a vossa preocupação e que sejam levantadas aqui para a mesa para haver alguma discussão e haver algum esclarecimento caso já seja possível alguém tem alguma questão que também gostasse de colocar que o preocupe no dia a dia são tantas oh Rui quer chegar aqui o micro temos ali o João exatamente para boa tarde até começar por felicitar a domínio binário pela iniciativa de facto isto nas últimas semanas tem sido uma completa dupla de formações de seminários de workshops sobre esta temática e o que é dramático é que há sempre novidades e há sempre esclarecimentos que dizem o contrário de esclarecimentos anteriores se me permitirem eu vou tentar ser breve mas duas notas prévias tem-se falado muito na questão da proteção recolha tratamento e proteção dos dados de clientes mas é importante também ter presente que nós nas empresas também temos que proteger os dados dos nossos colaboradores e neste caso nas imobiliárias dos consultores os seus dados dados pessoais depois também a questão das coibas está a substrato da gente então os 20 milhões a mim não assusta nada mas é importante termos presente que não é só a questão das coibas o não cumprimento do regulamento é o que pode resultar depois de processos que possamos ter colocados por clientes porque não souber proteger os seus dados ou porque deixamos fugir os seus dados ou por colaboradores ou dos próprios colaboradores e isso pode ser ainda mais problemático e mais certo e mais certo haverá muita gente a ganhar dinheiro com isto a questão que eu queria colocar em concreto é o seguinte isto tem sido muito descobrido na base da informática já sabemos que vamos ter todos que proteger melhor os computadores não sei muito bem o que é que vamos fazer às penes aos discos externos há proteção a chamada proteção física mas apesar já estarmos muito evoluídos como falou o Paulo há pouco na hora do exemplo da Google nós ainda trabalhámos com papel e vamos continuar a testar a trabalhar com papel nós temos contratos e é um bocadinho estranho e quer ouvir a vossa opinião que estejamos a falar deste patamar de informática e depois quando se pergunta como é que vamos proteger os dados que estão em suporte de papel se diga basta colocar no armário fechar com a chave e dizer quem é o responsável pela chave eu pergunto se é assim mesmo se na vossa opinião é assim que nós dentro daquilo que é a nossa política de proteção de dados se formos fiscalizados se dizemos isso à pessoa que nos vem fiscalizar é dizer olha eu protejo os dados dos meus clientes que estão no contrato em papel metendo o contrato num armário fecho a chave e levo a chave para casa a outra questão que queria colocar tem a ver com o o DPO o PPO o Encarcado de Proteção de Dados porque eu estive a semana passada num workshop num seminário no Porto onde estava o IAP bem imediatamente e o que foi um bocadinho diferente daquilo que o Soutor disse há pouco nomeadamente que a obrigatoriedade de ter o DPO coloca-se quando a empresa trata dados em grande escala ou então dados sensíveis aqui a diferença não é muita a diferença melhor entre aquilo que foi dito a semana passada é que a semana passada ficou claro e inequívoco que o DPO a existir não pode de forma alguma ser uma pessoa da própria empresa tem que ser uma pessoa externa à empresa isto pelo menos foi o que lá foi dito última questão é para tentar também resolver um bocadinho o meu problema mas se calhar também para ajudar o Paulo quando falava a questão da abstenção nós agora estamos todos a ser bombardeados com e-mails a pedir autorização para compilarem a entrar em mails a questão que eu queria colocar é o seguinte se eu como responsável por uma empresa enviar aos meus clientes um e-mail ou uma carta a dizer-lhes eu tenho os seus dados pessoais já tinha os seus dados pessoais esta é a minha política de privacidade esta é a minha política de proteção de dados se quiser que eu retire os seus dados da minha base de dados informe-me via e-mail para este endereço eletórico ou para esta mural e portanto no fundo é colocar o onus do lado do cliente e não ficar à espera com o cliente para ter ele a própria organização porque senão vamos ter essa abstenção então obrigado posso? Começando pela questão do DPO aquilo que diz a lei é que tem que ser alguém com caráter de independência e a questão que muita gente coloca e bem é se um trabalhador um colaborador interno tenha-se caráter de independência se está sujeito ao poder hierárquico sancionatório de um patrão então perde essa independência não é? não pode não deixar de ser um colaborador interno e eu já havia a acontecer em mais do que um caso recentemente é alterar o vínculo formal de algum trabalhador para uma prestação de serviços mas na prática é um colaborador interno não é? e dizer é como um rock como eu disse há pouco é alguém que vai tem uma capacidade de 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 alguma isenção não é? porque repare é muito difícil impor no orçamento de uma empresa a questão da privacidade é muito difícil um um colaborador assalariado dependente chegar a um patrão e dizer olha agora vamos ter que gastar 50 mil euros neste ano numa firewall ou vamos ter que fazer um PIA que custa outras dezenas de milhares de euros ou vamos ter que agora criar e-mails encriptados para toda a gente não é? quer dizer se for um assalariado ele vai ser corrido não é? porque não interessa vamos arranjar alguém que nos peça coisas mais baratas porque esse é o melhor funcionário não é? esta isto é uma relação muito complicada é mesmo muito complicada e há quem diga aí bem que não deve ser alguém dentro das empresas na prática acaba por ser alguém da extrema confiança das empresas e mesmo na contratação de serviços a DPO as a service ninguém vai contratar alguém que não tenha ninguém vai vamos lá para uma coisa quem é que vai confiar os segredos todos de uma empresa a alguém que não conhece a um DPO externo não é? eu não o faria eu preferia se calhar alterar o vínculo a um colaborador meu contratou contratá-lo a uma prestação de serviços em que ele tenha um dever de sigilo de confidencialidade mas alguém que eu conheça e estou ali a criar um vínculo de alguma proximidade do que alguém que seja completamente fora e isso ainda está para ser resolvido há quem diga os contabilistas agora a ordem dos toques não é? acham que isto está devem ser os contabilistas a prestar este serviço ora as empresas também têm contabilistas dentro das empresas não é? não não e não é por isso que eles são menos atendendo ao especial conhecimento do direito pois é outra coisa dos toques é uma questão que eu acho que tem que ser tem que ser resolvida é uma questão que eu acho que poderá criar alguns conflitos de interesse e incompatibilidades a trabalhadores dentro das empresas porque não na hierarquia não vão ter a capacidade de chegar ao poder decisório e impor algumas medidas mesmo na ISO 27001 etc algumas recomendações não é um colaborador que esteja dependente da administração que vai conseguir fazer mas também não estou a ver grandes empresas a delegar estas funções em pessoas que não sejam da extrema confiança e que não sejam da casa mas esse cipro precisa ter acesso aos dados? precisa ter acesso a tudo a tudo não, não, não é ele o responsável pelos dados ele pode não ser a pessoa responsável pelo acesso aos dados ele pode ser alguém que determina o que é que se tem que fazer para proteger os dados e nomear pessoas concretas que por exemplo vão fazer o suporte de uma rede outro que vai ter a chave do tal armário já vou à questão da chave do armário que às vezes é a forma mais eficaz de guardar dados é fechar a chave e levar a chave pode não ser ele pode ser alguém que tenha um conhecimento até técnico especial mas é ele em último grau é ele o responsável é ele que vai dar a casa em caso de data breach portanto ele é conhecedor do tipo de dados como é que os dados são guardados e que medidas é que são eficazes para proteger esses dados gostava só de fazer um comentário que é para uma rede imobiliária não pode ser um DPO para um grupo de empresas por exemplo pode, pode para a rede que temos várias redes nomear um e diluir os custos e todo o processo pode, pode o DPO não precisa ser só de uma entidade jurídica única pode ser de um grupo e desde que ele consiga dentro desse grupo determinar é quase um rock de uma SGPS quer dizer desde que ele consiga dentro desse grupo determinar quais são as políticas eficazes de privacidade que têm que ser implementadas entre todas as sucursais entre todas as empresas desse grupo pois não me parece não me parece de todo inadequado portanto a questão da confiança é essencial na prática portanto esta questão da isenção tem sempre que haver um certo comprometimento a questão dos armários e do papel há parte de uma política de privacidade já se falou há pouco uma política interna de privacidade uma política de procedimentos que é as empresas as entidades entre os seus colaboradores determinarem como é que usam e quem é que tem acesso aos dados não precisam todos os colaboradores ter acesso a todos os dados nem é bom que assim suceda porque depois ao contrário numa necessidade até de tracking do que é que aconteceu e tentar até responsabilizar alguém é mais fácil determinar alguém que seja responsável para o bem ou para o mal para o bem porque nós sabemos que aquela pessoa vai ser responsável vai fazer tudo o que ela pode para proteger esses dados e para o mal porque uma pessoa que não tem nada a ver com o assunto quer ser responsabilizado por algo que é função de outra isso é importante a pessoa que tem a chave do armário tem que ser nomeada e tem que ser ficar por escrito que aquela pessoa é que é a pessoa que está responsável pelo armário o armário pode não ser uma má política há documentos que têm que ficar armazenados num cofre e esses documentos a política de acesso esse cofre tem que estar definida eu conheço empresas por exemplo que determinam que os colaboradores não podem por exemplo largar os computadores pessoais quando saem das instalações ou seja eu trago uma mochila com um computador eu não posso deixar aqui e tomar um café ali em frente eles determinam mesmo é a política de gestão de ativos que os computadores têm que estar sempre na presença dos colaboradores outras instalam software basta ligar uma pen além dela não funcionar emite logo um sinal a dizer que aquele colaborador ligou uma pen não autorizada há outras que proíbem automaticamente a cópia de documentos para qualquer tipo de ligação externa isso são medidas que as empresas têm primeiro conhecer os dados que recolhem e depois na sua fase de implementação tentar determinar quais são as medidas que melhor se educou por exemplo uma política de mesa limpa muitas empresas dizem que no final do dia as mesas dos colaboradores não podem ter um único papel pessoal então onde é que guardam? em gavetas fechadas à chave que só esse colaborador é que é responsável porquê? porque vêm as as empresas de limpeza as empresas de manutenção etc que podem ver extratos bancários podem ver bases listas Excel etc listas de clientes e isso pode ser sensível força não está misturando o encarregado o responsável o DPO é o encarregado e existe o responsável de uma empresa que tem o conteúdo não está misturando uma ou duas entidades o responsável máximo por tudo o que se passa na empresa é o diretor executivo portanto o administrador geral é que é o responsável se há um porteiro que agride um cliente não é? é claro que este assunto vai chegar à administração vai ser a empresa responsável depois mesmo pode ter um direito de regresso com aquele porteiro mas a administração é que é responsável por tudo se há uma fuga de dados de cartões de crédito num banco é claro que o banco vai ser responsável pelo pagamento de administrações dos prejuízos que forem causados isso não preclude o facto de haver um encarregado que seja quem vai implementar as políticas de privacidade esse é o encarregado da proteção dos dados e ele é responsável por escolher as melhores medidas primeiro é responsável em fazer o diagnóstico de quais são as medidas necessárias para proteger os dados em definir em fazer o PIA em fazer a política de privacidade em definir quais são os dados a recolher para que finalidade todos os documentos escolher os parceiros a ferir as políticas de privacidade quem é que tem acesso política interna externa colaboradores etc isso tem que ser eficaz se por acaso uma dessas políticas for ineficaz a empresa vai ser responsável e vai pagar a anunização mas depois vão ao encarregado e dizer aquilo que vocês fizeram está ilegal isto é quase que de uma vez e buscar o contabilista do vez e tentar perceber se o BES sendo responsável pelo pagamento dos melhores o que é que o contabilista sabia ou não sabia é a mesma coisa aqui agora é importante é importante definir primeiro eu já vi dados sensíveis em papel em muitas empresas por exemplo dados de medicina no trabalho esses dados nem devem estar sequer acessíveis às administradores das empresas têm que estar guardadas em determinados sítios até dentro da própria empresa pode ser necessário por algum motivo mas tem que ter uma política de privacidade e de proteção desses dados pessoais sim eu ia dar por exemplo mais um exemplo na área dos CRMs de uma coisa que não é vulgarmente utilizada eu vejo aqui pelo menos uma empresa que utiliza isso que é a questão de todos nós queremos aceder ao CRM e idealmente quando ele está na cloud como hoje em dia é prática comum até é mais fácil porque nós em qualquer lado conseguimos aceder à informação mas por exemplo nós no central e no CRM uma das coisas que nós temos é que as pessoas podem aceder à cloud mas os computadores têm que ser previamente autorizados significa que se eu abrir um endereço num PC que não foi previamente autorizado eu escrevo o crm.centralim.pt quando vou fazer autenticação ele diz-me assim não este utilizador não está autorizado a aceder ao CRM por computadores que não estejam previamente autorizados e como é que isto é feito? o administrador da empresa vai por exemplo aos computadores dentro da empresa e entra com o seu login e com o seu password e tem uma opção que é autorizar este computador e ele é quase como dizer este computador é da empresa é um computador de acesso autorizado e a seguir sai naquele computador já ficou uma indicação que faz parte do ativo da empresa uma pessoa e depois ele pode chegar a cada pessoa das suas equipas e dizer esta pessoa pode aceder de computadores não autorizados ou não ok? e se for uma pessoa que a gente tenha confiança total ou outro motivo qualquer que possa aceder de qualquer lado ele pode estar num cibercafé a cibercafé já é coisa antiga ele pode estar em qualquer exatamente isto não é coisa muito antiga mas ele pode estar em qualquer lado abre o endereço o crm centralim.pt e está a entrar mas se não for uma pessoa que a gente tenha confiança e que não dê esta autorização ele pode estar a tentar à noite na casa de um amigo mostrar um negócio da empresa que quando vai a entrar não consegue isto é por exemplo uma das funcionalidades que até agora muito pouca gente às tantas conhece às tantas utiliza que poderá fazer também mais algum sentido numa lógica de perceber às vezes como é que a informação circulou dentro das organizações mais alguma questão que eu gostaria de ver respondida a uma questão que o senhor propôsse uma questão relativamente se o consentimento podia ser de uma forma negativa não é? porque tem que ela conser do consentimento de ser negativo é assim até ao dia 25 aquilo que as empresas estão a tentar fazer é revalidar as bases de dados ou seja tentar pôr dar a conhecer as políticas de privacidade fazer com que muita gente tenha acesso às áreas reservadas aqueles que já têm implementado as áreas reservadas e aí conseguir dar a conhecer e fazer o opt-in às políticas de privacidade aqui eu acho que a melhor forma e isto é incontornável é ver naqueles que é preciso consentimento haver um aviso de privacidade com scroll down opt-in e depois abrir um log a dizer que aquele IP acedeu e há um registro de log de opt-in aqueles que têm em área reservada aquilo que fazem é facilmente aquela pessoa esta identidade está associada a este username e password acedeu e se acedeu leu e concorda com a política de privacidade que está lá e tem o link e está acessível novamente scroll down opt-in ok agora até ao dia 25 até ao dia 25 muitas empresas aquilo que estão a fazer é dar a conhecer a política de privacidade e se repararem muitas e já me aconteceu receber algumas é você tem que rever isto até ao dia 25 e até ao dia 25 eles vão aparecer com pop-ups e com aviso de privacidade depois do dia 25 vai mudar tudo ou seja aqueles que não têm vão deixar de poder mandar essa aviso e só quem os procurar é que vai receber a informação sobre a política de privacidade vou ser eu o titular dos dados que vou ter que procurar esse serviço porque não vou receber se não houver uma certificação para isso eu não vou receber essas campanhas como as doar aqui que tu recebeste hoje ok era aqui eu levantava aqui outra questão bastante sensível que é muitos dos dos presentes na sala faz prospecção online significa que anda à procura de potenciais clientes proprietários que tenham colocado o seu imóvel na internet num site a dizer que está a tentar vender como próprio imaginemos e que a seguir registam o nome e registam o número de telefone ou o e-mail que lá está nesse portal para tentar para a seguir o contactar e tentar fazer uma proposta para contrato de mediação através de um profissional correto? e isso é obviamente também uma situação sensível perceber um novo regime vai permitir fazer isto ou não para contactos que estão públicos num portal em que os próprios estão a anunciar os seus imóveis vou-vos dar uma dica eu acho que a melhor forma de fazer isso é através das newsletters se quer ir no marketing direto vai precisar de consentimento para isso não tem o número de telefone não podem ter pessoas não podem então um dia sem o buro e a investigação pôs na porta acabou não vamos não é bem isso não mas a dica é subscrever criem uma forma de comunicar com a vossa base de dados pode ser sobre sobre a forma por exemplo de uma newsletter quem não é vosso cliente mas tem acesso à vossa newsletter e subscreve a vossa newsletter vocês aí têm um pretexto para comunicar com eles comunicando com eles dão a conhecer a vossa política de privacidade não é? dando a conhecer a vossa política de privacidade se vocês se reservarem no direito de comunicar com essa base de dados sem o consentimento mas com o dever de informação vocês têm uma forma lícita de entrar em contato com eles noutros casos vocês vão precisar do consentimento se não tiverem esse tratamento lícito o que é que a colega nos está a colocar é a seguinte questão quer dizer então nós estamos em casa uma manhã e não podem vir 10 agentes imobiliários tocarmos à porta porque nos querem tentar eu estou a falar do IMALE sim sim mas o está a falar do IMALE está a falar do IMALE acho que a sociedade é um bom atuar não é só IMALE é de que essa é de que essa é de que está consentindo está consentindo se não querem saber o contato é de que ela não se não vai ir a tal imobiliário a agentes imobiliários o mundo não muda todo quer dizer o mundo da prospecção não muda todo com a alteração isso é aquilo que vocês fazem continuam a fazer como é lógico eu estou a falar do IMALE eu estou a falar do IMALE gostávamos de falar sim sim inicialmente começou o compartilho do IMALE por o imobiliário estar anunciado na internet e ter um telefone e um IMALE divulgado não é? e estes contactos são públicos estão difundidos num site internet não é? e o que se estava a falar é num caso destes a gente vai a um portal de internet está lá um proprietário particular a tentar vender o imóvel dele com o telefone e o IMALE dele não tinha percebido essa pessoa está a pedir para ser contactada exatamente eu percebi eu percebi a dúvida exatamente ou seja também era parte um respiro a fundo dizer assim continua não é igual isso é a mesma coisa eu não estava a perceber isso nem estava a pôr essa questão isso é uma coisa que eu entregar cartões cartões de visita e dizer não 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 me contactem não me contactem é exatamente essa questão é um cartão de visita mas isso também não muda nada com o RGPD isso já era isso já antes não era permitido isso não é o RGPD não mexe nada não já não podiam era fazer antes não podiam era fazer antes agora se fazem fazem pronto isto aí quem anda a chuva molha-se e portanto às vezes é preciso apanhar umas chuvasas mas se a prospeção porta-a-porta for colocar um panfleto na minha pendurante não é dizer se estiver interessado ligue-me se a pessoa ligar vocês têm um pretexto para comunicar com ela porque a pessoa ligou se ligar não tem o número claro agora a partir do momento que você encontrar na rua não é onde é que entra a proteção de dados? entra no momento em que ela decide vir ter com vós vocês sentam na frente à vossa frente e começam a colher não é? e aí sim e aí começámos a construir um fecheiro com o nome a proteção de dados entra quando fizeram um fecheiro com os números de telefone que alguém encontrou mas não sabe como e faz uma compilação dessa base de dados é o direito de provocação para claro claro agora só só o consenso de um ponto tem que ser proscrito proscrito, sim vocês têm que guardar uma prova pode ser integrado pode ser integrado no contrato de mediação sim pode 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 mas tem que ser tem que ser ali mas a questão é a prova só aqui uma questão a questão do consentimento ou melhor tudo o que tem a ver com a questão de proteção de dados temos que pegar o princípio geral o princípio geral tem que ser um um consentimento esclarecido claro transparente com a manifestação clara de que quis consentir a utilização daqueles dados relativamente aos dados que vocês precisam para a vossa atividade da leitura que eu faço a maior parte aliás o colega há pouco também já referiu isso a maior parte deles fazem parte da própria relação contratual não é? o problema põe-se aqui é uma questão interessante o vosso contrato é com quem? com o vento é isso que é com o vento aí é que está a maior parte dos dados tendo depois na parte dos clientes precisamente pronto ou seja no âmbito contratual no âmbito contratual a conversa começava agora aqui a conferência começava aqui não é? o âmbito contratual vocês estabelecem em relação ao contratual em princípio com o cliente vendedor não com o cliente comprador e é curioso que os dados mais críticos que são dados que podem levar à construção de perfis etc estão do lado do cliente comprador não é? pronto e nessa perspectiva é que eu acho uma das críticas que a própria Comissão Nacional de Proteção de Dados faz a este diploma porque a Comissão Nacional de Proteção de Dados eu estou a guardar eu estou a guardar e acho que não vou ganhar algum com aquilo eu estou a guardar a pronúncia da Comissão Nacional de Proteção de Dados no período da audição prévia a esta lei feita pela própria Comissão Nacional de Proteção de Dados que em princípio será a autoridade que vai aplicar as sanções estou a guardar essa pronúncia porque uma das coisas que ela lá critica e bem é que esta lei está desenhada para as grandes companhias e aquilo que eu acho vou-vos dizer a minha opinião pessoal não é tecnicamente avalizada que eu não sou especialista na proteção de dados vou-me especializando todos os dias que vou olhando para estas coisas porque vou-me apaixonando por esta questão sinceramente mas aquilo que eu acho aqui é engraçado é que na mediação imobiliária curiosamente vocês fazem há muitos pequenos que fazem coisas de gente grande porque aquilo que vocês fazem no vosso cotidiano é definir perfis o que é isso de qualificar um cliente? o que é isso de qualificar um cliente? o qual é quem conhecer o cerne do funcionamento de uma mediadora imobiliária diz assim o que é que distingue como dizia aquele senhor da SIC naquele fantástico programa em que ele dizia que tanto fazia era um mediador imobiliário como um advogado como um solicitador ou como por uma placa na porta era uma forma que as pessoas tinham de poupar algum dinheiro e que motivou grande indignação é só quem não percebe nada da mediadora imobiliária só quem nunca entrou nem sequer nem sequer teve uma experiência junto de um mediador imobiliário porque aquilo que vocês fazem é algo que é extraordinário que é dizer assim eu tenho um produto e eu conheço 5, 6, 10 pessoas que já sei que já estão qualificadas interessadas neste produto aquilo que ia demorar meio ano a anunciar eu já tenho o anúncio todo feito eu já tenho até os interessados eu tenho aqui tudo e portanto eu sei eu sei que amanhã se entregar a minha casa para vender numa boa mediadora imobiliária todos os que aqui estão são bons mediadores imobiliários eu sei que vocês ao fim de dois dias estão-me a chatear a dizer nós queremos marcar duas visitas ou três visitas ou quatro visitas vocês dormiram a noite e arranjaram-me três clientes fantásticos arranjam-me clientes a dormir não porque vocês têm clientes qualificados ou seja têm perfis muito bem definidos não é? e isto levanta-vos uma questão que começa a ser despesas de gente grande que é alguém pequeno que tem que ter um DPO porquê? opá porque eu organizo de forma consecutiva porque a lei também não define tempo eu posso dizer assim eu de uma forma consecutiva eu vou mandando alertas ao senhor a ver se ele está interessado mas isso é o quê? é durante um dia? é durante dois dias? é durante um mês? não é? eu enquanto estiver nesta relação de querer encontrar com ele para ele um imóvel eu vou mandando e-mails eu vou dizendo assim olha aqui este imóvel este e este ele interessado para si e nós estamos a fazer um tratamento de dados não é? de dados pessoais que obriga a coisa de gente grande cometer um DPO que é a mesma coisa de no seu e-mail aparecer um conjunto de produtos do continente ou do Pingo Doce que eles já sabem que você que está interessado ou de no momento em que você contacta a nós a pretender alterar o seu plano e ele diz assim esperem um bocadinho que eu vou ver o seu contrato o que é que ele está a ver? ele está a ver o seu perfil e logo a seguir apresenta-lhe uma proposta fantástica que você vai aceitar porque olhou para o seu perfil e diz este senhor gosta destes canais porque ele passa mais tempo a ver estes canais de filmes e portanto olha tem aqui uma promoção para si extraordinária e ele adivinhou não ele tinha eram os meus dados não é? e vocês fazem isso de uma forma natural é o vosso métier é esse o cerne da vossa atividade é terem um conjunto de clientes qualificados que rapidamente se apresentam como interessados num imóvel que entra não é? e por isso a questão do DPO acho que é uma questão sensível é uma questão sensível para a mediação imobiliária é certo que os CRMs não há dúvida que têm que ter é lógico que se disser assim mas agora temos que apelar à questão da massa o mal está na massa o segredo está na massa porque se nós fizermos isso de uma forma mais ampla grandes marcas isso também se calhar não há dúvida que tem mas o problema é que a lei também não define a qualidade da massa não é? e o que é que se pode considerar? vocês recolhem porque se receberem 10 clientes compradores nas vossas lojas vocês recebem 50 pessoas por semana não é? portanto e 200 e tal por mês não é? e às tantas chegamos fizemos a contar o ano temos algumas centenas de pessoas que nós temos qualificados uns que disserem assim eu só quero este imóvel outros dizerem assim quando aparecerem um bom negócio mandem-me uma newsletter mandem-me uma notificaçãozinha e pronto e lá estão vocês a entrar nesta máquina nesta máquina da proteção de dados como é que isto se resolve? com um bom DPO e barato se possível porquê? porque um DPO na minha leitura que eu faço é essencialmente um facilitador aliás a lei atribui-lhe um conjunto de funções muito interessante até acho porquê? tem uma função de fiscalização é certo mas também tem uma função de aconselhamento tem uma função de ser a face visível da imagem da empresa da organização como se usa mais o termo junto da entidade fiscalizadora é no fundo aquela imagem visível da questão da proteção de dados e para quem trabalha tantos dados como vós associando-se ou não não interessa ter alguém qualificado nessa área que vos dê um conjunto de informações que vos dê um conjunto de um aconselhamento permanente de manter as secretárias limpas é verdade a solução agora o tipo de documentos que vocês tratam não me lembro de nenhum não me lembro de nenhum que não tenha o nome o número contribuinte uma escritura uma cópia de uma escritura uma cópia de um contrato de promessa qualquer coisa qualquer documento que vocês tenham o contrato de medição imobiliária tem um conjunto de dados pessoais e portanto a não ser que vocês tenham lá desenhos dos filhos e ficam bonitos em cima da secretária desde que não tenha lá a fotografia dele ou seja que não seja o desenho da cara dele ou o desenho da vossa cara em dizer mamã porque senão pode haver já estou a extrapolar mas reparem a questão de adoção de técnicas Lean cada vez nas empresas fazem todo o sentido nesta situação é obrigatório porque a senhora da limpeza que é o grande drama das grandes companhias é a senhora da limpeza porque a senhora da limpeza em princípio chega antes de toda a gente os ratos os ratos têm uma vantagem tem uma desvantagem relativamente às pessoas em princípio não sabem ler nem o rato Mickey acho que sabe ler acho que não sabe pelo menos temos a vantagem que o português é uma língua complicada e ela é capaz de não conseguir decifrar estamos quase numa encriptação linguística pode é comer os dados exatamente não me lembro disso o rato pode comer os dados portanto a questão a questão lá está se alguém pedir o pagamento precisamos o rato havia aqui uma uma pergunta na internet de uma empresa na Madeira o Tony de Nóbrega que está a dizer estamos a falar sobre clientes europeus a minha empresa na Madeira trabalha com clientes de quase todos os cantos do planeta qual é a nossa situação? é curioso que a nossa lei só a propósito disso traduziu mal não é? sim traduziu mal já é uma mãe rata em relação a isso mas o regulamento de geral de proteção de dados tem quase uma pretensão para além da Europa portanto sempre que estiver em causa um cidadão europeu ou uma empresa mesmo fora da União Europeia que trate dados de um cidadão europeu obriga-se a cumprir o regulamento geral de proteção de dados o caso da pessoa que faz a pergunta estando ele com a sede ou com uma sucursal ou com uma ramificação de uma empresa num espaço comunitário já tem que aplicar o regulamento portanto já mesmo que haja clientes fora da União Europeia ele já vai ter que aplicar o regulamento pós da União Europeia portanto vai ter que aplicar as regras impostas pelo espaço europeu aqui outro cliente que diz e um email do cliente em que aceita receber outros imóveis é suficiente? se depender daí um consentimento claro e específico um email vale como uma comunicação não é uma escritura mas é uma comunicação privada em que esteja a prestar o consentimento sim ou seja então quando ele recebe um email se houver uma pergunta do agente naquele email a dizer assim eu tenho outros imóveis que poderão também ser do seu agrado deseja recebê-los se a outra pessoa do outro lado disser sim na prática nós estamos a receber uma autorização que nos permite se conseguir identificar quem é o titular e o utilizador do email tenho uma questão começou aqui com o colega e o senhor que eu vou falar desculpa não sei o seu nome Ricardo que é o desafio hoje em várias regiões de Portugal da Medição não é os compradores portanto há uma agração como fala o nosso suporte e todos nós sabemos que é todos nós para conseguirmos ter as nossas empresas abertas e vingar no mercado precisamos engariar e para conseguir engariar temos que falar com o senhor do café com o senhor do dário portanto em termos práticos e efetivos como é que vamos resolver esta questão sugestão se houver essa relação pessoal eu não estou preocupado nem estaria preocupado porque essas pessoas estão a solicitar até um um serviço vosso como é que ele chegou posso só descodificar a questão é que na prospeção ou seja para encontrar imóveis temos que ter fontes de informação temos que ter toupeiras entre aspas e aquilo a questão que é posta é desta forma quem é que lhe fornece os dados quem forneceu os dados foi o senhor do café a questão é posta é posta assim quem é o responsável pelos dados nesse caso vamos é o senhor do café quem é o responsável pelos dados nesse caso quem lhe está a passar um item da base de dados dele que é a vizinhança a base de dados dele chama-se vizinhança e quem lhe está a passar o dado é o senhor do café repare não vamos também não vamos também formalizar aquilo que não é formal mas espera aí o senhor do café passa o número de telefone e o nome da pessoa do lado e ao passar esses dados vocês têm que falar com ele o senhor do café indica assim aquele senhor está a vender ele vai lá bater à porta é uma mera indicação vou passar um exemplo que se eu não me entrar por exemplo nós temos 5 compradores do portal apartamento de 2 frente ao mar até 200 mil estamos a falar de uma zona em que estão sediadas 50 mediadores é uma coisa que acontece muito é verdade e eu preciso de 2 porque tenho muitos clientes tenho de definir uma estratégia para conseguir engariar o imóvel portanto não é o senhor do café que recorda-se de mim e telefona-me sou eu que vou ao café apresento-me peço a ajuda do senhor do café e por acaso eu até tenho um vizinho que mora nesse mesmo prédio é o que eu digo o responsável pelos dados é o senhor do café está bem ele não está mas ele não está a tratar dados em termos jurídicos ele está a dar indicação de uma pessoa que pode ser um potencial cliente ou vendedor ou comprador ou não pode não ser nada só passa a ser só passa a entrar na vossa esfera da tua ação se vocês contactarem com ele e ele disser sim está interessado ou não está interessado a partir desse momento vocês são responsáveis mas aí vocês também estão a ter um consentimento da parte dele em voltar a ser contactado para esse fim se calhar vocês já não têm consentimento para outros fins que é por exemplo contactá-lo para lhe vender um carro se calhar ele já não quer saber de carros para nada não é? mas para esse fim ele disse sim senhor olha liga-me agora a dica que foi dada pelo senhor do café é apenas uma dica não é um processamento de dados primeiro contacto todos nós temos salvaguardados para fazer quanto aí não se preocupa porque não são dados vocês conseguem identificar a pessoa mas se vocês não entrarem na relação pessoal vocês também não vão fazer dinheiro portanto vocês a determinada altura vocês vão acionar isso e quando acionarem isso entra na vossa esfera de tratamento de dados isso não é apenas uma dica vocês podem ir à lista telefónica que agora já não há listas telefónicas mas há bases de dados de contatos e estão lá todos os contatos para vários fins não quer dizer que vocês estejam a tratar aquilo quando vocês tratam para um determinado fim é que passam a ser responsáveis pelo tratamento obrigado não, obrigado sim bom bom não faria sentido que os DPOs não terem acesso aos conteúdos mas certificarem mas muitas vezes não têm muitas vezes não sim mas muitas vezes não têm por exemplo eu conheço um DPO de um hospital é óbvio que ele não tem dados ele não vai ver os dados até porque não é médico ele não vai ver quem é que tem esta doença ou aquela o que é que tomam o que ele garante é que por exemplo outras pessoas que não sejam médicas não têm acesso àqueles dados o que ele garante é se o sistema de segurança está encriptado e tem um sistema de pseudonymização que retira os nomes das pessoas e que tem só a medicação mas ele não percebe nada da medicina portanto ele não vê os dados e quanto menos vir melhor podemos aplicar isso à medicação podem o segurança podem reparem uma coisa isto é muito importante se vocês tiverem um sistema de anonimização dos dados dados anónimos não se aplicam ao regulamento ok dados anónimos o regulamento não se aplica ou seja se vocês tiverem um sistema que permite tratar dados e só a última etapa é que liga o nome ao interessado no T2 frente-mar só nessa última etapa é que se aplica o regulamento de resto vocês podem fazer estatísticas tratamento de dados podem pôr fazer vários tratamentos sobre essa base de dados porque são anónimos vocês não chegam a nenhuma a nenhum extrato bancário a nenhum IRS etc sempre que houver dados e se for possível identificar alguém aí sim estamos esperando tratamento de dados se eles tiverem se eles tiverem sem nunca lhes permitir a eles reparem eu vejo isto desta forma eu vejo isto desta forma os dados são recolhidos pelos agentes e mediadores introduzem numa plataforma que tem um sistema de segurança deles que garante que mais ninguém acede àquilo que cria chaves não é de acesso e políticas de acesso aos seus próprios clientes se calhar não a informação toda mas a determinados tipos de pacotes de informação a definir de acordo com uma política de privacidade de um CRM vocês estão a confiar que a CRM trata de estar a tratar os dados esse CRM não vai vender os dados para outro CRM não vai vender os dados para outros mediadores para outros agentes etc portanto isso vai ser um problema do software o CRM vai ter que garantir a forma legítima e que vocês têm a legitimidade e a autorização para introduzir esses dados no CRM ok mas isso é um depois um contratozinho na subscrição do software que diz que eu coloco como utilizador coloco lá estes dados porque estes dados me foram confiados por este e aquele cliente que faz parte do meu universo da minha clientela do meu negócio e a partir daí vocês passam a batata quente para quem tiver um software claro mas obrigado que nunca pode ser isolado da política global da empresa porque os papéis continuam na empresa ou seja o digital sim o CRM evoluirá para proteger essas coisas todas mas não se esqueçam que isso é metade da história porque toda a outra parte do papel e do conhecimento das pessoas isso tudo continua não pode ser descurado na política da empresa não é? por isso é preciso ter uma regra de funcionamento geral aliás é por causa disto primeiro isto é um tema fresco fresco e quente é fresco há pouco tempo é que se tornou mais evidente no mercado a necessidade de acordar para esta questão da proteção de dados quente por causa do dia 25 porque se não fosse 25 de maio se fosse 25 de dezembro continuava como a Gritec e continuou não é? nós estamos a perceber que estamos com o fim de dois anos em que a diretiva já foi já saiu a diretiva e já por causa disto mesmo e destas definições que ainda falta perceber e que coisas que ainda vão sair daqui até ao dia 25 e seguramente algumas só depois do dia 25 é que nós estamos a preparar uma formação para ir a nível nacional e já com coisas práticas para que possamos ajudar todas as empresas por isso isto hoje o objetivo não era ser uma formação mas sim uma mesa redonda em que pudermos todos perceber o que é que anda aqui a ser discutido algumas ideias já ficaram eu acredito pelas caras que eu vi algumas das pessoas já ficaram já respiraram fundo sobre alguns temas não é? ou seja não vamos agora ficar fechados dentro da empresa espera que sejam eles entrar dentro da empresa por sinal estávamos com os nossos negócios arruinados mas pronto ficamos sensibilizados para aquilo que é a proteção de dados na mediação imobiliária e que nas próximas semanas e meses mais novidades surgirão eu gostaria de enquanto promotor desta mesa redonda agradecer aos meus colegas de mesa começando pelo doutor José Nuno que representa aqui a Associação Portuguesa de Proteção de Dados e que tem vindo a trabalhar nisto já há vários anos e consciente para estas questões mais uma vez agradecer também ao Vasco Marques a presença e o apoio na execução desta formação o Vasco por uma ou outra vez teve que sair da mesa porque havia várias várias interações aqui a acontecer no Facebook está ali ele está ali a acompanhar e tivemos já vamos em mais de 250 comentários acho eu no vídeo por isso vamos ter ali muita matéria para agora debolhar e especialmente para a parte de formação perceber quais são as dificuldades que as pessoas nos iam colocando também no online agradecer também aqui ao doutor Ricardo Fernandes também a presença aqui e dar continuidade no trabalho que nós vimos a desenvolver nesta parte mais legal junto da mediação imobiliária e agradecer a todos que estiveram presentes tivemos o tempo passou no instante já lá vamos na hora de término algumas pessoas obviamente têm compromissos de família e de filhos e isso tudo e tiveram que sair aos mais resistentes agradecer-vos e dizer-vos só a mensagem de nós estamos aqui estamos a trabalhar para as questões o João o João há bocadinho levantou uma questão e foi uma das primeiras pessoas até a dizer como é que estamos a RGPD porque isso é um assunto muito importante para nós e até nos fez acelerar mais depressa essa questão dúvidas que venham a ter ajudas que precisem mandem para nós nós ou tentamos ajudar-vos de imediato ou podemos encaminhar para quem vos pode dar a ajuda Paulo antes de terminar só para chegar mesmo a sério com duas questões a primeira há aqui uma questão que é os dados de localização do imóvel não são dados pessoais para vocês estarem serenos quanto a isso acho que é bom que teria que ser e a segunda ideia é que como contribuintes podemos estar serenos porque as entidades públicas não vão ser penalizadas não vão apanhar com qualquer coima nem que não cumpram isto nos próximos três anos portanto todos nós podemos apanhar mas como contribuintes podemos estar sossegados que não vai aumentar muito obrigado muito obrigado a todos obrigado 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 a todos obrigado a todos